Ao vivo em 3, 2, 1. Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui. Este é mais um episódio do Sapiens Cast. Hilário DeMarc, à distância minha esquerda. Oiê! Nosso operador sonoplasta de operários. Ou algo assim. De mesas, é. Nosso marceneiro. O cara que entende errado, né? É o cara que faz o corte. É o cara que faz o corte. É o Daniel, o nosso marceneiro. Bom, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Hoje esse episódio é diferente. Se você está assistindo ele agora como uma estreia, ele não está ao vivo, ele está sendo gravado. Porque nós estamos no novo estúdio. A gente vai trocar uma ideia sobre o porquê estamos nesse novo estúdio. Com a pessoa que é um dos motivos que proporcionou essa possibilidade. Mas a gente está fazendo alguns ajustes e corrigindo. Então, por isso que no momento a gente está fazendo ele gravado. Mas, posteriormente, a gente vai estar voltando a fazer o streaming ao vivo. Alguns recados. Agradecer aos nossos patrocinadores. Investweb.co. Que é uma plataforma de crowdfunding. Que possibilita vocês fazerem investimentos em projetos. Dos quais vocês não teriam a possibilidade de fazer individualmente. Então, lá dentro tem vários projetos. Desde a área de construção. Até a área de startups. E vários outros negócios. Larilazer.com.br Que é um dos maiores e-commerce de cama, mães e banho do país. Do qual acabou o voucher. Tinha um voucher até outubro. Já estamos em novembro. Que vocês tinham desconto e frete grátis para todo o país. Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, azar. Vai ficar dormindo numa cama ruim. Sem lençol bom. Sem coxa boa. Porque na Larilazer tem. Mas pode comprar lá. Só não vai ter o desconto. E alguns recados importantes. É o seguinte. Aparentemente, o YouTube tem um algoritmo. Que eu não entendo absolutamente nada sobre ele. E se vocês gostarem desse conteúdo. O que a gente pede? Por favor. Aperta o like ali. Se inscreve no canal. Comenta. Porque isso ajuda muito. E faz com que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Realmente isso ajuda muito. E faz com que a gente possa continuar crescendo. Poder continuar criando esse tipo de conteúdo. Então, faz isso. Por favor. Eu não vou chorar. Porque isso não me faz chorar. Mas se vocês curtissem por isso, talvez. Ok? Mais alguma coisa? Não, acho que tá sucesso. Não, né? Ah, tem o nosso canal de cortes. Sapiens Cortes. Onde lá tem trechos dos episódios. A gente tá também no Spotify. A gente tá também no Instagram. Onde a gente posta ali pequenos trechos. Pequenos vídeos aí também. Pra vocês acompanharem. Nossa agenda da semana sempre tá toda lá no Instagram. Então, não deixa de seguir a gente lá também. Agradecer hoje em específico. No episódio anterior eu já agradeci a Jovem Punk. A quem eu tô usando o boné aqui. Quem essa pessoa que está na minha frente e eu já vou apresentar representa também. Mas hoje eu quero também agradecer a Bela Janela. porque a gente teve aqui o criador, o fundador e o executivo, o Beto Babi, teve aqui e gravou um episódio com a gente. Foi excepcional. Ele é uma pessoa querida demais. Com um coração enorme. E um baita parceiro. E ele não nos pediu nada em troca. Mas simplesmente nos ajudou com a construção desse novo estúdio. E colaborou com duas cortinas aqui feitas sobre medidas excepcionais. Que vão ajudar a melhorar o nosso estúdio. Ajudar a ficar mais bonito pro conteúdo que vocês vão consumir aqui. Então, puta, muito obrigado, tá? Bela Janela, Beto Babi, o Rodrigo Hilário. Toda a equipe que tava lá, que nos atendeu, foram excepcionais. É isso? Sim. Show. Então, puta, agora vamos a parte que... Eu tô muito feliz de a gente estar trocando ideias sobre isso. Porque tem episódios que eu já conversei que são marcos que, assim... Não é só a história que tu tem pra contar. Não é sobre o conteúdo que a gente vai conversar aqui. Mas tem o significado também de ser um motivo pra nós de representar e a gente poder conversar. E se um dia lá na frente é um registro do porquê a gente tá aqui. Porquê esse estúdio novo? O que aconteceu? Então, bom. Pra quem não sabe, eu tô falando com um cara que é meu amigo já há muitos anos. Mas fora isso, ele é calvo. Não, brincadeira. Não. Quem tiver no Spotify e tiver dúvida, digita o nome dele. Já começa com o Evelazio Cabelo. Ele já, com certeza, já vai ser algo que lhe falta. Não, brincadeira. Eu não podia deixar passar isso. Não, não. Mas o importante é o seguinte. Quem tá no Spotify vai tá achando que é pelo nome. Vai tá achando que tá falando com o senhor. Olha aí, eu falo a idade ao longo do... Sim, a pessoa já pensa em osteoporose já enquanto eu falo. Pensa assim, nossa, o cara acabou de terminar a terceira dose. Não, mas eu tô falando assim. Bom, cara, tu é meu amigo. E ao mesmo tempo, tu é uma das pessoas, assim, acho que é uma referência. Tanto que eu sei que tu dá aula, mas o teu conhecimento não é só teu. É de gerações da tua família numa... Digamos assim, tu é um conhecedor do que é o pai do que hoje é o que nós estamos fazendo aqui. Ou avô, sei lá. Não sei como eu poderia dizer. Mas vocês vivenciaram a criação, o período até hoje e continuam lidando com isso. E nós somos meras bebês num mercado que vocês já dominam. Então, a gente vai conversar muito sobre rádio, sobre a história, sobre onde que é a Jovem Pan, hoje aqui em Blumenau. E falar sobre o nosso estúdio. Então, estou aqui falando com o Evelásio Vieira Neto. Isso aí, isso aí. Evelásio Vieira Neto, o nome é Evelásio, como tem aí o neto. Então, eu carrego o nome do meu vô. Ou seja, eu nasci com 60 anos já, né? Ali. Mas é uma homenagem bem bacana do meu vô. Eu admiro a história dele, a história de sucesso. E tudo que eu vivo, que meu pai vive, minha família vive na área de comunicação, a gente deve muito a ele. A ele pelo legado que ele nos ensinou, pelo que ele buscou, pelo que ele criou, formou. E principalmente com o que ele conseguiu repassar sobre os valores do que é comunicação, do que é jornalismo, do que é fazer rádio. E também sobre como manter essa empresa atualizada, se continuando, se reinventando. Que, na verdade, tem que se reinventar. Então, fico bem contente. Eu brinco muito com o nome e é legal. É legal porque tem uma história, tem uma história familiar. Então, teve meu vô. Eu tenho um tio que também é Evelásio. Eu me chamo Evelásio. E se eu tiver um filho homem, também vai se chamar Evelásio. Eu só não sei se vai ser Evelásio IV ou Evelásio Forever. Tá, é uma pergunta. A Fernanda sabe disso? Então, Fernanda, eu acabei... Ainda bem que não tá ao vivo. Se não, eu já tava recebendo mensagem aqui. Evelásio Forever. Tipo, a primeira coisa que o cara vê quando vai mandar assim... Amor, tô indo pra casa, olha assim, tipo, já sumiu a fotinha. Bloque. Já tá bloqueado. Chega na casa dele, tem só as malas fora de casa. Forever. Só um Forever Alone, otário. E só da curiosidade do nome, antes da gente entrar no assunto rádio, podcast, do estúdio... Do estúdio. Evelásio é um nome hebraico que significa aquele que acalma. Ou seja, não tem nada a ver comigo. É muito de idoso. Isso. Não, tem... É aquele que acalma. E tem na internet... Sereno, tranquilo. E tem na internet, se digitar no Google, ali, IBGE, cartórios, nomes... Tu encontra um banco de dados de pesquisa sobre os registros dos nomes no Brasil. E aí, tem o registro, assim, de em que década o teu nome foi mais registrado. Então, na época, assim, década de 20, teve bastante. Que foi a década que meu avô acabou nascendo. Bastante, não se compara a outros nomes, né? Bastante dentro do nome Velásio. Aí, na década de 60 e 70, que foi quando meu avô tava presente no microfone do rádio. Então, ele acabou tendo uma influência nisso, assim, porque o rádio, naquela época, era a principal mídia de atenção. Então, da população. E o último ano que teve registro de Velásio foi na década de 80. Que foi quando eu nasci. Depois acabou. Tu vê que na década de 90, 2000, 2010, não tem. E existe uma avaliação do Evilásio. Que aí é nome lá do Nordeste. Aí é bastante. Por quê? Não sei, Evilásio. Evilásio. Mas o pessoal que me conhece, meus amigos, que nem o Hilário, o Rodrigo, aí, me chamam de neto. Evilásio, Hilário, só faltou o Irineu aqui também. Pronto, já dava pra rodar um bingo, já. Tá, mas eu não sabia disso. Eu consigo entrar onde e pesquisar? Eu consigo pesquisar do meu nome? Consegue. Só que o teu, o Rodrigo... Não, ok, é o meu balaio, mas tá pesquisando. Mas dá bem isso, dá a quantidade de Rodrigos que tem no Brasil. Então, o estado que mais tem Rodrigo, tem vários dados, é bem legal esse... Eu não sei toda essa questão da origem do meu nome, mas eu acho muito bosta. O Rodrigo não acha nada de... Não, não, mas... De demais, assim. Mas ok. É simpático. Tá. E a Velásio é... E tinha uma outra coisa que eu brinco também com o nome, assim, que eu... Ele quebra, como eu falei, assim, tem a história do meu avô. Então, ele teve sua vivência. Então, aqui na nossa região, do Vale do Itajaí, Blumenau e Santa Catarina, ele me deu muitas oportunidades de trânsito, porque teve essa referência do meu avô, que teve essa vida na comunicação e acabou também indo pra uma vida pública, política. E eu brinco também com a questão do nome, que quando eu era pequeno, eu sempre pedi pra me chamar de neto, porque eu sempre sabia que meu avô era Velásio, por mais que ele usasse o apelido de Lazinho. E eu ficava olhando assim, porra, Velásio não sou eu, é meu avô. Então, quando tinha jogo de futebol, alguém chamava assim, o técnico chamava, eu tava no banco de reserva, ah, agora o Velásio vai jogar. Todo mundo olhava pra arquibancada assim, porra, vão chamar o pai de alguém pra jogar, né? Aí eu tava lá, sou eu, sou eu. Então, nesse daí. Mas eu sempre pedia pra me chamar de neto. E até hoje ficou, mas depois de um tempo aí com a idade, com a calvície, tô me apropriando do nome cada vez mais. Tipo, as pessoas falam, neto, mas não combina? Ah, mas eu assim, eu te chamo, acho que é comum, no ambiente de trabalho. As pessoas te chamam de neto? Sim. É que eles te conhecem há muito tempo, a maioria das pessoas, né? Isso, isso, mas vou dar o exemplo nas faculdades ali, que eu dou aula. Aí eles me chamam de Velásio. E na escola também, no ensino, na época que eu era estudante na faculdade, ensino médio, também. Muita gente que foi meu colega me chama de Velásio, que aí meu amigo acaba me chamando de neto, sabe? E aí dessa questão da intimidade mais. Entendi. Mas a gente tá mais falando de etimologia de nome do que... Ah, mas Dani, a gente pode falar do que a gente quiser aqui. Lazinho. É, deixa anotado Lazinho aí. Lazinho. Lazinho. Tá, mas assim, isso é uma curiosidade. O teu vô, então, ele foi a pessoa que... Ele foi o fundador da rádio, é isso? Isso. Isso. Vamos... Eu acho que seguir uma ordem cronológica é legal. Porque, bom, é a primeira vez que a gente tá conversando, a gente vai ter mais vezes. Mas dessa vez eu acho que é legal entender um pouco dessa tua ordem, da origem, do como surgiu na tua família o rádio, as influências que foram criadas e como chegou até você. Primeiro, então, vamos fazer assim... Eu vou falar um pouco da minha família, dessa chegada no rádio. E depois a gente também pode falar um pouquinho da história do rádio em Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina. Que aí a gente separa também questões de tempo. Então, a história da comunicação começou com o meu vô, na década de 50. Aí falando um pouquinho do meu vô. Meu vô nasceu na década de 20, 1925, se eu não me engano. Ele é daqui da região de Blumenau. Hoje é a cidade de Indaial. Ele nasceu ali, mas sempre viveu aqui em Blumenau. Ele estudou até a quarta série, porque naquela época a família dele era uma família humilde. Então, tinham que trabalhar. E o meu vô gostava muito de esporte, futebol. Então, aqui em Blumenau, a gente tinha diversos clubes. Tinha o Amazonas, na região lá do Garcia. Tinha o Palmeiras, que se tornou depois o Beck, que é ali na Alameda Duque de Caxias, que é a Alameda ali das Palmeiras, né? Rua das Palmeiras. Tinha o Vasto Verde, que tinha um time de futebol. E tinha o Olímpico. Os dois clubes grandes da cidade eram o Palmeiras, que antigamente era a Palestra Itália. Aí, em função da Segunda Guerra, teve que mudar o nome, aí virou Palmeiras. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele fez uma política para evitar essa questão do nazismo. Qualquer relação, né? Isso, relação ao nazismo, ao fascismo. Então, teve muita coisa. O próprio Tabajara tinha nome em alemão, né? E acabou adotando... Tendo que tirar, né? Isso, então, a gente teve aqui uma história muito pesada em relação à Segunda Guerra, acabando assim, não que tivesse, existiam as ligações, mas acabou vivendo o... Que isso eu acho que é um lado legal também de falar da cidade, não cabe em mim, mas uma pessoa que entenda bem melhor, é mostrar também quais foram os efeitos da Segunda Guerra no cidadão aqui do Vale do Itajé, né? Que ele também foi oprimido, de uma certa forma, como reflexo do que acontecia lá. Foi, né? Foi bastante. Assim, que... Vê... Os clubes que eles frequentavam tiveram que mudar os nomes. O esporte que eles frequentavam tinha que mudar de nome. O alemão não podia ser falado. Eu tive um bisavô que tinha um jornal em Canoinhas e ele foi preso, porque era um jornal em alemão, e ele ficou durante um período detido em Joinville, que era um campo de concentração, sem modo de dizer, eu não tenho, vamos dizer, uma veracidade para dizer campo de concentração, isso, mas ele ficou detido por falar alemão e ter um jornal e que não seguia as regras do jogo naquele momento, nesse sentido. Mas voltando ali do meu avô, do Lazinho, do Evelas Vieira, do Lazinho. Então ele parou de estudar na quarta série, mas sempre continuou comprando jornal e um dicionário no lado. Ele lia, lia, lia vários jornais, ou na época ele pegava onde podia pegar, né, que não comprava de fato assim da banca, ia. E ele começou a trabalhar, e ele gostava de esporte, aí gostava muito de futebol. Para ver os jogos de futebol, ali no campo do Palmeiras, ele combinava o seguinte, para não precisar pagar o ingresso, ele ia e pendurava as bandeiras em volta do estádio. Ele subia no mastro e botava. Depois ele começou a desenvolver futebol e virou jogador de futebol. Ah, é, virou jogador de futebol. Então ele fez parte da seleção catarinense de futebol, jogou com o Teixirinha, que foi o maior jogador de futebol de Santa Catarina. Aí depois ele fez, ele, em algum determinado momento, ele decidiu que ia para o Uruguai jogar futebol, que era o país forte da nossa região aqui da América do Sul, comparado ao Brasil. A Argentina e o Uruguai tinham futebol forte. A gente não sabe como, que o Uruguai é para o Sul, ele foi parar em Canoinhas, que é a região planalto norte catarinense. E lá ele conheceu a minha avó. E aí ele foi jogar num time chamado ferroviário. Antes ele já tinha ido para Curitiba jogar no Curitiba, e depois ele desceu para jogar no ferroviário. E lá conheceu a minha avó. E lá ele começou a se envolver aí com a questão de comunicação. Gostou de jornal, porque o futebol acabou mostrando para ele a crônica esportiva, que é o jornal só de esportes. Aí começou a ter um contato um pouco com o rádio. E aí, então, lá em Canoinhas ele montou uma gráfica. Ele entrou em sociedade, montou uma gráfica e montou um jornal. E ele recebeu depois um convite para voltar para a nossa região aqui e para Gaspar. Mas jogar futebol? Jogar futebol. Só que ele tinha decidido que ele queria ter o próprio jornal. Então ele foi jogar no Tupi de Gaspar, que é um clube que ainda existe. Hoje é futebol amador. E naquela oportunidade, ele acabou combinando com o presidente do clube assim. Eu venho jogar aqui. O senhor vai me dar um empréstimo para eu poder jogar. E esse empréstimo eu vou montar a minha gráfica. E eu vou lhe pagando quando eu vou jogando também esse empréstimo. Então, assim, na verdade, a ida dele para o Tupi foi na condição de que alguém fosse o fiador dele. Foi o banco, é, foi o fiador dele. Isso. E ali ele montou um jornal, o Jornal dos Esportes. E daquilo, ele começou a ter um envolvimento na comunicação aqui. E aí começou a pleitear uma emissora de rádio. Por quê? Rádio, até a década de 90, era uma concessão pública dada, apadrinhada. É, mesmo. Então, era assim. Tu tinha que ter uma boa rede de relacionamentos dentro da política para ganhar uma rádio. Imagina. E Blumenau, aí ele ganhou uma concessão, conseguiu, na cidade de Ibirama. Então, nossa história de rádio, de fato, começou em Ibirama, com a Rádio Estadual de Ibirama. Porém, quatro anos depois, ele conseguiu onde ele queria, que era a rádio aqui em Blumenau. Que já contava, naquela época, com a Rádio Clube de Blumenau e com a Rádio Difusora. A Rádio Clube de Blumenau e a Difusora eram do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo de comunicação. Eram, então, dos mesmos proprietários. E aí ele entrou para fazer uma concorrência. E aí, no caso, a rádio era para se chamar Rádio Estadual de Blumenau também. Aí, depois, ele inventou que o nome ia ser Rádio Tabajara, quando ela estava em estudo de implantação. Porém, naquele ano, agora eu vou mentir assim, 1958, quando a rádio foi entrar no ar, aconteceu um acidente aéreo em Curitiba. Onde tinham alguns políticos catarinenses, renomados, assim, da época. E a gente tem que distinguir bem o que era a política daquela época com a política atual. E também ter o discernimento de que existe o político bom e existe o político ruim. Não dá para banalizar todo mundo como a gente hoje vive num mundo de banalização, né? Então, o avião tinha saído de Florianópolis ou Itajaí. Estava indo pousar em Curitiba, em São José dos Pinhais. E o piloto foi muito baixo e bateu numas palmeiras. E todo mundo que estava naquele voo acabou falecendo. Aí, onde estava o Jorge Lacerda, que é o nome da estrada, é da SCC, que leva para o litoral. Isso aí. Era governador. Que era governador de Santa Catarina. Leoberto Leal, que até a gente tem uma cidade em Santa Catarina que se chama Leoberto Leal. E, se eu não me engano, tem alguma usina também. E colégio, aqui em Blumenau a gente tem. E o Nereu Ramos. Nereu Ramos foi presidente da república, foi o único catarinense presidente da república. E o meu avô admirava ele como político. E aí, resolveu fazer uma homenagem. Então, a rádio que era para se chamar Estadual de Blumenau passou para Tabajara. E quando ela já estava em caráter experimental, ele batizou ela como Rádio Nereu Ramos. E esse foi o nosso, de fato, assim, o nosso início de rádio aqui em Blumenau. Com a Rádio Nereu Ramos depois, então, a gente tinha a Rádio Estadual de Ibirama. A gente teve a Rádio Nereu Ramos em Blumenau. E a gente acabou tendo mais outras duas emissoras no estado de Santa Catarina. Uma em Tubarão. E uma outra em Dionísio Cerqueira. Que em Dionísio Cerqueira a gente não chegou a abrir? Por quê? Porque aí o governo militar caçou essa concessão. Então, isso foram nos lapsos de tempo da época de administração do meu avô. Aí tu fica assim, pô, como é que o governo militar caçou? Qual era a estratégia? Por quê? Por quê? Que depois do meu avô ter rádio, ele começou, ele era jornalista, ele tinha o microfone. E como eu comentei ali, o rádio naquela época era a mídia de atenção total, 100%. Tu não tinha uma mídia eletrônica pra dividir a atenção. A TV é de que época? A TV no Brasil é da década de 50 pra 60, assim. Começando em São Paulo com a TV Tupi, né? Assim, mas assim, com uma escala de acesso ainda pequena da televisão. Isso aí. E a televisão em Blumenau é no final da década de 60 e início da década de 70. Nossa. E a consolidação dela se dá no final da década de 70 e início dos anos 80, assim que... Popularizou, ficou acessível. Isso. E aí se tornou aquele veículo que realmente tu jogava alguma coisa e pum, acontecia. Como o meu avô ganhou prestígio, tudo, a rádio abraçou. A rádio Nereo Ramos abraçou muitas campanhas da cidade de Blumenau. A gente tinha um programa chamado Preto no Branco, onde o meu avô trazia autoridades, personalidades para entrevista que nem hoje tu faz no podcast aqui no Sapiens. Ah, que da hora. Então ele trazia muita gente com o propósito de instruir, entreter e principalmente agregar valor pra cidade de Blumenau. E há muito tempo, Blumenau já pleiteava uma instalação do ensino superior na cidade. Só que não sabia como, não tinha força pra isso. E a rádio Nereo Ramos, através do meu avô, decidiu fazer uma campanha. Então, todo dia, a rádio Nereo Ramos falava que Blumenau precisa de uma universidade. Blumenau precisa de um ensino superior. Então, ia batendo na cabeça das pessoas pra comprar essa ideia. Nesse programa, ele trouxe o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Para o quê? Para explicar como é que se pleiteava uma autorização pro governo federal pra instalação de uma faculdade na cidade de Blumenau. Por quê? Pra a pessoa que passava o ensino médio em Blumenau, ela só tinha três opções. Ou ela ia estudar em Curitiba, ou ela ia estudar em Florianópolis, ou ela ia estudar em Joinville. E normalmente a gente sabe que essas pessoas que vão pra esses grandes centros acabam ficando naquela região depois. Então, o conhecimento não voltava. Então, essa era a grande discussão. E a cidade de Blumenau é uma cidade muito rica, com as indústrias, tudo. E não tinha uma justificativa de não ter, e tinha uma necessidade desse conhecimento pra evoluir. Tanto que os industriais acabavam levando os filhos pra morar um período na Europa, coisa assim, pra depois voltar com conhecimento. E aí, nisso, a campanha teve êxito. E aí surgiu a FURB. Então, a nossa história da rádio, ela tem um pedaço ali de contribuição na fundação da FURB. Tanto que a gente tem esse reconhecimento nos históricos. Eu até tava olhando aqui, tem uma revista dos 50 anos da FURB ali, que acaba falando. Então, nisso. E nisso deu uma projeção pra rádio, e consequentemente pro Lazinho, que ele era um cara que pensava bem pra cidade e pra região, e que tinha um potencial de servir mais. Aí ele foi convidado pra participar da vida pública. E aí ele acabou se tornando político. Deixa só... Hilário, tu chegou a ver lá embaixo, no andar do térreo, as fotos que tem lá? Não, não. Cara, eu acho que eu tirei... Eu tenho que tirar todas as análises aqui por baixo. Eu acho que eu tirei foto, eu não mandei no grupo, mas... Cara, a foto é... Eu não sei se é o teu vô, eu não vi a descrição. Uma mesinha menor do que essa... Dois microfones, inclusive... Eu não acho que é... Não sei se era esse. Acho que era um... Mas é parecido, é parecido. Era parecido com esse aqui. Oh, tu não tem noção do peso disso aqui. É pesado, pesado. Não, é pesado. Mas, oh, eu olhei a foto, eu não sabia ainda... A gente estava falando ainda... Eu olhei aquilo e falei, cara... É um pod... Parecia assim que eu tava olhando pro que a gente... Ah, a galera é um podcast, a galera nem faz ideia do... Cara, era mesinha, um sentado de frente pro outro, com microfone... Conversando. Eu falei, cara... Eu olhei aquela foto, eu tenho no meu celular. Mas depois eu falei, eu vou tirar uma e vou postar ainda uma hora ela no... Postar ela no Instagram do Sapiens. Mas ok, eu tinha lembrado disso, desculpa. Não, não. E é legal, assim, até... Bem isso. A gente tem um acervo de fotos antigas. Que tem uma bela história, assim. Então, disso ele acabou sendo convidado pra participar da política. E ele gostou. E ele foi. Aí ele foi deputado estadual. Virou prefeito de Blumenau na década de 70. Caraca. É, até... Eu lembro que o meu sogro perguntou, né? Isso. Será ele que eu lembro que eu falei do Neto? Isso aí, isso aí. Eu não sei se a gente tinha... Tu chegou a ver ele um dia e tal, mas ele perguntou do teu... Foi político alguma coisa assim? Gostava de esporte pra caramba? E isso aí, isso aí. Cara, uma pergunta rápida que me surgiu... Porque, porra... Não é preconceito contra os jogadores de futebol, mas... Sim, por estatística, muitos não... Apesar de hoje ganharem muito dinheiro, na época eu acho que também não era tão simples. Mas... Porra, teu avô parece ser um cara fora da curva, ter sido uma pessoa fora da curva pra... Como jogador de futebol já ter uma visão como buscar outras formas de ganho, ou de crescimento, por saber talvez que aquilo ali não ia durar por muito tempo. Coisas que, vamos dizer, a grande maioria de qualquer pessoa que é jogador de futebol não buscaria ou não teria buscado. Não, não. O meu avô é uma das coisas muito boas que a gente olha pra ele e a gente às vezes ficava até assim, meu Deus do céu, o que que ele se meteu? Ele era arrojado. Ele era arrojado, disciplinado, mas... E tinha um coração muito bom. Muito bom. Então, ele não tinha uma malícia, assim, então ele acreditava muito nas pessoas e apostou, e deu algumas apostas certas, assim. Não teve, então... Mas o principal é que ele era arrojado, assim. Tanto que a gente tem alguns fatos, assim, do que hoje a gente colhe que é fruto disso daí. E ele, quando eu falo disciplinado, que é uma história pra nós, assim, netos, e quero passar pros meus filhos, assim... É da disciplina que ele tinha, e isso meu pai fala bastante, que é aquela coisa, ele não teve oportunidade de estudar, mas ele continuou estudando dentro daquilo que ele podia, que era isso até o final da vida dele. Assim, eu lembro dele me mandar... Ele morava ali na Nereu Ramos, na rua Nereu Ramos, naquele prédio Doutor Blumenau, que é o prédio de esquina com a rua 15 de novembro e com a Nereu Ramos, onde tem a praça Doutor Blumenau. E hoje tem a loja sul-americana, brinquedos, coisa assim. E ali, no lado do chinês, tinha uma banca de jornal. Eu sei dessa banca. Ele, todo domingo ou sábado, quando eu ia lá, ele me dava dinheiro pra comprar uns cinco exemplares de jornal. Assim, Folha de São Paulo, Diário Catarinense, Zero Hora, tudo. E eu sempre lembro dele ler tudo, assim, e tá com o dicionário pra... Se não conhecia uma palavra, ia buscar o significado. Qual que era o dicionário? O dicionário devia ser o Aurélio Vestão. Não, não, é que tu falou, é que tu tinha dito antes, ele tava sempre com o dicionário alguma coisa, eu achei que tu tinha falado... Não, não, não falei o nome, não, 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 não. Tá, eu achei que tinha. Não, não, a marca, a marca não lembra. Vai saber, né? Isso, devia ser um dicionário ainda que tinha farmácia com PH. Provável. Não, aí tinha essa parte de atualização. Então, isso mostra, assim, dele, dele ser disciplinado. E aí, onde ele chegou nessa parte de política e vê que tinha limitação do estudo que a vida foi, mas ele não deixou. E ele sempre foi muito observador, muito... Tinha um belo discurso, ele cativou as pessoas. E aí, nisso, ele foi deputado, então, deputado federal, prefeito de Blumenau, foi senador. E ele foi da oposição ao regime militar, mas ele não era uma oposição que nem a gente fala de situação oposição, que era... Ah, tudo contra. Ele foi na época que só tinha arena, que era da linha dos militares, mas não quer dizer que eram milicos, militares apoiavam aquela situação de governo, e ele era do MDB. Mas ele era do MDB que visava o lado econômico, o lado social, que ele tinha essa visão quando ele foi prefeito de Blumenau. E aí, como o Hilário falou, ele defendeu muito a educação, tanto que ele foi o chamado prefeito dos professores, ele incentivou o ensino técnico, ele incentivou a diversificação de empresas em Blumenau, porque ele via que a cidade de Blumenau, ela estava muito voltada só para a indústria têxtil, e ele tinha medo nessa situação que a cidade daqui a pouco tivesse alguma crise, como aconteceu na década de 90, e não tivesse outras áreas econômicas já desenvolvidas, tanto que ele incentivou vindas de empresas de fora, como Albany, que hoje está em Dayal, que é uma empresa canadense, e acabou incentivando isso também em projetos de conhecimento técnico, ele defendeu muito o ensino técnico. Então, nessa parte ali. E do esporte, até lembrei, ele também é o padrinho, assim, foi o prefeito que assinou a criação do curso de educação física aqui na cidade de Blumenau, assim, que até a cidade de Blumenau foi no estado de Santa Catarina, a primeira faculdade de educação física foi na nossa cidade. Não fazia ideia. Então, tem bastante coisas, assim, bem legais. O Galegão teve a contribuição dele na construção. A gente tem ali o pessoal da família Zadrosny, que também tem uma ligação política. Então, o Kurt Zadrosny, que foi prefeito antes do meu vô, desenvolveu a Beira-Rio e meu pai concluiu a Beira-Rio. Então, ele deu continuidade aos projetos da cidade e planejou, deixando para o Félix Tais e tudo isso. Então, é bem legal. Aí, no Senado, ele foi. Depois do Senado, ele acabou tendo participações no governo que ia ser do Tancredo Neves, como ministro de desenvolvimento do Sul, que é Sudensul, que a gente chamava, e também no governo aqui do Pedro Ivo Campos. E aí, ele se aposentou da política no início da década de 90 e foi voltar a trabalhar com a rádio e depois aposentadoria e curti minha avó e os netos dentro do possível e, graças a Deus, assim, eu agradeço ao meu pai de incentivar a conviver com o meu vô, assim, porque depois que acabei perdendo, a gente começou... Ele viveu até... Eu acho que ele faleceu cedo, assim, ele faleceu com 74. Então, assim, e foi um falecimento muito repentino, ninguém esperava. Ele teve um problema de intestino, ele foi internado e acabou falecendo, assim. Tipo, não foi uma coisa que acompanhou... É, e a idade, realmente, 74 é jovem. É jovem, é jovem. Ele não tinha uma predisposição, não tinha nenhuma comorbidade, vamos dizer assim, é um fato que sempre acontece. Isso aí. Então, isso da política foi bacana nisso. Aí, uma coisa da política, ele, como era um cara muito articulado, leal, ele teve... Hoje, quando a gente fala de nomes do passado, o político Tancredo Neves, Ulisses, o Coércia, que tem suas vertentes, tudo ele tinha um bom relacionamento com esse pessoal e um bom legado. Ele foi fundador do MDB, do PMDB, aqui em Santa Catarina. Ele, então, foi. E uma boa amizade teve com o Tancredo Neves, assim. Eles chegaram a fundar um partido juntos, quando divergiram de um posicionamento do MDB, e aí, depois, eles voltaram para o MDB, quando viram que o Tancredo Neves tinha um caminho para ser presidente. E aí, aceitaram, então. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, eu acho que foi o ponto que tu comentou do teu pai ter... Tu lembra do teu pai questionando ou incentivando essa presença tua com o teu avô? De saber, assim, ó, não perde a sua oportunidade? Essa frase aí. Ele falou que a oportunidade ia passar. E só depois eu ia saber reconhecer o que eu perdi ou o que eu ganhei. E, então, ele falava, valoriza, vai lá, abraça, conversa, ouve. Aí, quando a gente é criança, eu era um cara muito inquieto. Então, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ficar sentado aqui, ouvindo, assim. E hoje eu percebo que essa insistência me contribuiu muito de ter o nome dele. Me dá muita responsabilidade. Às vezes, quando dava aquelas coisinhas, assim, pô, eu vou fazer merda. Não, não, eu uso o nome dele. Então, nisso daí. E teve situações que aconteceu, assim, que o nome dele me deu acesso. Teve uma vez um evento em Joinville, que é expo gestão. E eu tinha uma credencial dentro do evento. Lá tinha uma segurança extremamente rigorosa. Aí, eu falei, ah, pô, eu preciso pegar minha credencial, tal, tal, tal. Aí, o cara, assim... Aí, eu assim, pô, meu nome é Velas Vieira Neto, mostrei a identidade. Tu é Neto do Lazinho? Sou, 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 sou. Ah, pô, conheci teu avô, tal, tal, tal. Aí, me levou lá pra pegar. Mas, se daqui a pouco tivesse um outro nome, nem obrigação, eu não teria isso. E aí, teve, assim, uma outra coisa, assim, eu tive um bom relacionamento em função do meu avô, quando precisei, que eu sou jornalista de formação, né, com o governador Luiz Henrique da Silveira, que foi uma... Foi um cara que entrou na política por indicação do meu avô. Ele que convidou, quando o Luiz Henrique era advogado. Ele veio pra Blumenau fazer a defesa do meu avô num processo. E ele falou, Luiz Henrique, tu tem desenvoltura, tu tem aptidão. E o Luiz Henrique, inclusive, reconhecia isso daí. Então, é legal, é legal, assim. Essa história do meu avô é bacana. Então, a rádio ali foi na década de 50. E um negócio legal de falar é bem isso. Quando a gente fala de política, parece que, assim, meu Deus, política a pessoa enriquece, né? E eu lembro que, na década de 90, eu sempre gostei de política. E aí, acabei descobrindo o porquê depois. Eu lembro que eu perguntei pro meu pai, assim, Pô, por que o Collor mora numa mansão e o meu avô não? Aí, o meu pai falou assim, Ah, é porque teu avô não roubou. Não teve corrupção. E, realmente, ninguém fala. Pode até discordar de alguma política. Mas a gente não tem pra falar. E aí, um outro número que a gente mostra é o seguinte. Quando eu comecei essa história, a gente tinha quatro emissores de rádio. Quando meu avô deixou a política, a gente só tinha uma. A gente vendeu todas as outras por questão de capitalização, de administração e foco também. Mas mostrou que, realmente, ele... É como meu pai falou quando meu avô faleceu. Meu avô teve duas paixões, assim, além do rádio, de maneira geral. Era a política e a minha avó. Então, vamos dizer, ele serviu a política e aí deixou a rádio, assim, ficou na administração dos filhos. Mas era aquela história. Não existia internet, telefonia, as estradas horríveis. Então, como é que tu ia administrar uma emissora em tubarão com controle? Então, foi ali onde eu digo que a política nos deixou. E aí, depois, aí com a segunda geração vindo, que aí foi o meu pai e a minha tia, a gente começou a reconstruir o caminho. E hoje, aí o que que eu posso emendar? Pode falar o que você quiser. Não, não. Aí, assim, então a gente ficou com a Rádio Neleu Ramos no final da década de... No início da década de 90. Depois, o meu pai acabou conseguindo, em 2001, comprar a Rádio Clube de Blumenau, que era a nossa grande concorrente de mercado e de segmento aqui na cidade de Blumenau. Porra, deve ter sido uma negociação não tão simples ou... Ela não era simples por termos financeiros, mas ela teve... Ela teve um bom olhar do antigo proprietário, o Mário Binder, que era proprietário dela. Ele, isso é um reconhecimento que a gente faz todo ano quando a gente comemora o aniversário da Rádio Clube, também o aniversário de aquisição, porque ela foi uma virada de página para nós, como segunda geração, e de um norte de planejamento estratégico para o que a gente quer na comunicação, principalmente rádio, que é o nosso negócio. O Mário Binder tinha colocado à disposição a rádio para vender, botou no mercado, fez uns contatos iniciais, não botou assim, vende-se, e acabou chegando no ouvido do meu pai. O meu pai fez a proposta, mostrou que não tinha uma condição de pagar um pagamento à vista, tinha um plano para pagamento, e o Mário Binder tinha uma oferta financeira maior e melhor de pagamento para ele. Porém, ele abriu mão desse pagamento maior e mais fácil em tempo curto para vender para a nossa família. Por quê? Porque ele acreditava que a nossa família ia valorizar a história do rádio, a história da Rádio Clube, e fazer com que os profissionais vivessem isso. Então, foi muito legal dessa parte dele. Ele realmente fez uma transição de negócio pensando no rádio. Ele sabia que para vocês era mais do que um negócio. Isso, que a outra que ia comprar era uma igreja. Ah, ok. Sim, eu entendo a diferença. Então, assim, tem a vertente, a igreja faz a evangelização da forma que quer, né? Sim, mas ele, do valor ele deu, ele não olhou o bolso dele só. Então, foi. E aí, a gente, então, hoje passou, a gente ficou com a operação da Rádio Nereu Ramos, da Rádio Clube. Eu tenho um tio que também tem uma emissora de rádio, a 90, aqui da cidade de Blumenau. E, nesse ano de 2021, a gente começou, a gente, ao longo de 2019, 2020, a gente começou a traçar um planejamento estratégico já envolvendo a segunda geração, que é o meu pai e minha tia. E eu, hoje, que sou da família terceira geração, pensando o que a gente quer no futuro. A gente tem, assim, o nosso negócio é rádio. O resto do que a gente vai fazer é comunicação. A gente parte de um pensamento seguinte, é rádio, como centro do nosso universo, a órbita que tem neles é comunicação, e depois, o que a comunicação pode nos agregar? Que é onde a gente chega nisso, daí, quando a gente fala de comunicação. Então, a gente fez um planejamento onde a gente pensou, a Rádio Clube e a Rádio Nereu Ramos vão migrar para o FM, porque ambas eram no AM, e aí a digitalização do rádio no Brasil é de AM para FM, até 2023. Não é mais para ter rádio AM no Brasil? É, então eu ia perguntar, ainda existe alguns remanescentes? Existe, existe ali, eu também entro assim, mas olhando esse ponto de migração das rádios, a gente viu assim, pô, o que são os nossos produtos? Então, a gente fez um reposicionamento de produtos, e a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Jovem Pan em São Paulo, para mostrar que a gente tinha um interesse. E mostrou... Como surgiu essa conversa com a Jovem Pan? Quando surgiu o interesse? Já da minha parte, eu sempre fui um admirador da Jovem Pan, da programação musical, eu morei um tempo em Florianópolis, quando era criança, e lá tinha a Jovem Pan já, e eu morei muito perto, então eu olhava aquela marca, olhava lá, e eu ficava assim, meu Deus, eles eram meus artistas. Então, eu sempre tive a admiração. Depois da minha faculdade, eu tive que fazer em Itajaí, que era a única que tinha jornalismo aqui no Vale do Itajaí, e lá também tinha a Jovem Pan, e aí eu... E aí, depois, então foi por uma admiração, e depois isso tudo no mercado, que a gente viu assim, pô, Blumenau... tem um viés de música, de um estilo de entretenimento, de uma grife, que é o perfil da Jovem Pan. Todo blumenauense gosta da grife e do conteúdo que é a Jovem Pan. Aí a gente fez, então, um estudo de mercado, porque a Jovem Pan hoje, ela tem duas vertentes. Ela tem a Jovem Pan News, de rádio, que é só jornalismo, e a Jovem Pan FM, que é Funny Music, que é o que a gente chama de Jovem Pan Pop, que é a musical. Hoje, a Jovem Pan tem aqui em Santa Catarina mais emissores, mas ela tem nessa Funny Music, a FM, a Pop, Joinville, Florianópolis, Rio do Sul, e agora Blumenau. Então, faltava na cidade grande de Blumenau, porque tinha Florianópolis, Joinville, não tinha em Blumenau. Então, a gente mostrou assim, pra eles, que a gente tinha o interesse de ter a Jovem Pan, independente da News, que era o nosso primeiro pensamento, porque a gente tem uma cultura de jornalismo. Sim. E a gente entendia que a Pop, a musical, caberia muito bem aqui, e era mais fácil de ter uma adesão e um resultado econômico também pra nós, como negócio. E começou uma conversa, e a gente procurou eles, dizendo, ó, a gente tem um canal, tem interesse, a gente... E o meu pai, ele, na década de 70, ele fez um estágio na Jovem Pan em São Paulo. Então, ele acabou conhecendo o pessoal lá. E conheceu, assim, o Paulito, que é um dos membros da família proprietária da Jovem Pan, né? E aí, nisso, quando a gente foi avançando as conversas, ele pediu pra eu avançar, foi um projeto da minha parte. Então, ele falou, ó, Jovem Pan, é o teu projeto. É o teu filho, é. E aí, eu fui, até que eu cheguei num ponto assim, ó, tem interesse. Eles viram que tem viabilidade, eles viram que nós somos um grupo de rádio não aventureiro, consolidado, porque eles tinham recebido ao longo do tempo outros convites de outras emissoras pra trazer a Jovem Pan pra cá. Mas eles não viam qualidade, às vezes, credibilidade, história. Eles achavam que podia ser aventureiro. E é uma marca da Jovem Pan, é uma marca de mais de 70 anos. E a gente, como rádio, tem mais de 60 anos aqui em Blumenau. Então, casou. Aí, aí eu falei assim, ó, pai, agora dá uma trânsito ali junto aos proprietários um pouquinho, com o Paulito, que tu conhece, só pra dizer, ó, eu tenho interesse, eu só ainda não defini qual das duas bandeiras. As duas bandeiras são viáveis? E eles mostraram, ó, as duas bandeiras são viáveis. Tanto a de jornalismo como a pop musical. Aí, a gente fez, de novo, uma rodada de estudo no mercado, junto aos ouvintes, junto ao mercado publicitário. E a gente viu assim, vai na musical. É o melhor negócio. porém, Blumenau é uma cidade que gosta de informação, gosta de tradição. Sem dúvida. Então, a gente começou uma conversa com a Jovem Pan, que a gente não queria ser uma Jovem Pan, tipo, de capital ou de Florianópolis, que é mais jovial, assim, mais adolescente. Aí, a gente conseguiu estruturar uma Jovem Pan muito parecida com o Joinville, que é uma cidade que tem características parecidas com Blumenau, na questão de tradição, de história, ali. Então, a gente montou uma Jovem Pan aqui, com todo o aval e com toda a orientação da cabeça de rede da Jovem Pan São Paulo, voltada para o adulto, jovem, contemporâneo pop. É isso que a gente disse em segmento. Puta, é quase que, sei lá, é quase que o pânico está tentando compor um pouco. E eu estou pensando assim, eles tentam trazer a discussão política de uma forma descontraída. Não sei se eu... Matou, matou. Essa tua percepção é o que eles querem transmitir. E é bem isso. Uma coisa é o que eu quero transmitir, e a outra é a percepção. Então, é isso aí. Quando a gente fala essa frase comprida, adulto, jovem, contemporâneo, pop, o contemporâneo é aquele que está curtindo a música atual, mas também lembra de alguns feedbacks, mas vive o momento. Mas o pop é que a gente fala do modismo. Então, o nosso ouvinte é um ouvinte que busca estar conectado, ativo, se envolvendo. Isso é um resultado aqui, e a própria Jovem Pan tem essa história da conectividade. Então, a gente pensou nisso daí. Então, diferente de ser uma rádio teenager, como existem outras hoje, musicais teenager. Então, por quê? Blumenau tem esse viés. Então, hoje a gente fala que a Jovem Pan Blumenau, em 88,7 FM, é uma rádio completa. Ela tem um jornalismo neutro, como a Cíntia Canziani, que é a nossa locutora, e já teve participações aqui. E correspondente na Europa. E inclusive correspondente nessa semana que... E nos deve um microfone de ouro. Até hoje ela não entregou. Já ganhamos aqui um microfone do peso de um Tempra, 92 aqui. Esse microfone tem, sumando nossas idades, mais tempo. E funciona. Não vai. Funciona, funciona. Funciona, a gente tirou do estúdio antigo... É entrada XLR isso aqui? USB não é. Justo. Não, não. Da entrada deve ser cabo de áudio direto. Pode ser. Não sei. Testaremos. Mas desculpa, segue. Não é. Então, hoje a gente tem o Jornal da Manhã, das 6 às 8, que é um jornal bem... Ele é neutro, que a gente fala é isento. Que como a Cíntia debateu num programa aqui, isento não, é imparcial. Não, isento. Parcial sempre existe, porque parcial tu fala do teu valor. Porque é aquela história. Tu é construir... Tá, qual que é... Perfeito. Vamos lá. Qual que é a diferença entre isento e parcial? Então, não existe imparcialidade. Por quê? Porque toda hora que tu decide contar uma narrativa, tu vai decidir o começo, o meio e o fim. Tu não vai fazer. Tu vai começar assim. Ah, eu vou contar a história do João. Mas eu vou contar do João, se ele prejudica Maria, ou se Maria foi prejudicada pelo João de uma certa forma. Então, não existe imparcialidade. Até porque, quando tu vai relatar um fato, tu tá relatando dentro daquilo que tu viu. E aí é o que a gente pode discutir assim. O que é verdade e realidade pra ti, não é verdade e realidade pra mim. Então, são as percepções e as transmissões. Então, imparcialidade é um negócio que não existe. Ela é um discurso bonito. Perfeito. Concordo totalmente. Porque, então, vamos dizer, todo veículo de comunicação e toda pessoa e todo comunicador é parcial. O que ele tenta é ter isenção. Aí, o que a gente fala de uma isenção de jornalismo e uma isenção de um jornal? É tu relatar os fatos. Porém, toda hora que tu relata os fatos, tu tá contando já com um viés, que é o que a gente fala de parcialidade. Mas, é como dizer, eu vou falar de um jogo de futebol. Eu falando o placar, o resultado, eu tô tentando o máximo de isenção. Se eu falar já que um time jogou bem e que o outro time jogou mal, eu não tenho mais isenção. Porque, às vezes, não é que o outro time jogou bem e o outro mal. É que o outro foi superior. Esse jogou bem, mas esse jogou melhor. Então, não é dizer que jogou mal porque perdeu. Jogou bem. Só que o outro foi melhor. Eu te entendi. Assim, faz sentido. É que eu tava pensando como eu conecto a narrativa, a parcialidade, imparcialidade e a isenção. É isso que eu tava pensando quando tu falou. Porque se o placar foi 2x1, mas eu posso colocar como o time que perdeu, ele foi extremamente injustiçado ou vício ou tudo aquilo. Então, eu posso criar uma narrativa baseada na minha parcialidade em que vai tirar completamente... Sabe, eu imagino um mixer quando eu tô tentando regular um som em que se eu aumento a minha parcialidade, eu diminuo a minha isenção e por aí vai. Quer um exemplo? Claro, a gente viveu isso há uns 2, 3 anos atrás. Que é a história da reforma da Previdência. É aquela coisa assim. Reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso Nacional. Foi aprovada. Eu posso fazer uma manchete assim. Com a reforma da Previdência, Brasil agora terá um futuro promissor com economias e tal. Tô falando isso. Ou eu posso fazer com a reforma da Previdência, o aposentado perde renda. O fato é da aprovação, mas eu escolhi um viés assim. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde. Então, eu tô tentando direcionar. Então, é bem aquela leitura assim. Ah, o lado bom do alargamento da Praia de Balneário e o lado ruim. Eu posso fazer uma matéria dos dois lados. Só que, às vezes, eu posso só apresentar um lado. Então, eu tô tendo uma parcialidade. O que é importante hoje na comunicação, seja rádio, seja internet, televisão, é o modelo americano. É o que eu defendo, assim, um pouquinho. O modelo americano, ele é muito claro. Tu pega uma revista, tu pega um jornal, tu sabe se ele tem viés republicano, se ele tem viés democrático. E aqui no Brasil, todo mundo se paga de... Isentão. Isentão. Isso aí. E isso eu concordo e já conversei com algumas pessoas sobre isso, porque o que mais me deixa puto, mas eu não sei se é culpa da mídia ou se é culpa da política ou se é culpa das próprias pessoas que aceitam consumir esse tipo de conteúdo, é a mídia vai lá e ela não assume qual que é o viés dela. Isso. E ela se coloca como isento. Eu falo assim, porra, qual que é o problema? Ela, por estratégia, prefere não assumir essa bandeira enquanto ninguém impõe e fala, ó, tá na hora. Isso. Pelo menos assume isso, porque existem pessoas hoje que ainda, a gente conversou sobre isso, tem gente que acha que o Facebook é a internet. Uhum. Ou seja, essas pessoas, elas ainda não adquiriram conhecimento pra poder ter esse discernimento pra saber o que é o quê. Então, se tu se identificar e falar assim, ó, eu sou isso, é muito mais fácil. Isso. E geralmente, são as mesmas mídias ou os mesmos meios de comunicação que defendem ações que dizem que essas pessoas estão sendo injustiçadas, mas estão se aproveitando da ignorância delas. Isso aí. Saca? É muito louco isso. É, não, não. É uma... É uma exploração. É? Eu acabo explorando a inocência da pessoa. Pô, mas... É, e nesse lado eu concordo, assim, eu acho extremamente errado e a gente percebe que tem a isenção e hoje no mundo não dá mais com a diversidade de informações e de fontes de informações e recursos de plataforma pra tu receber a informação, o ideal é ter esse posicionamento assim de a pessoa saber que, assim, beleza, vou ler essa revista sabendo que ela tem esse viés ou que apoia esse candidato. O problema nosso só ele é resultado cultural do país, né? Assim, é aquela história. O Congresso é um resultado cultural do país. Os hábitos do brasileiro são... Eu acredito muito, assim, que nós brasileiros e onde eu tô me incluindo eu não tô agora... Eu acho que a gente terceiriza responsabilidades porque quando a gente fala alguma coisa e fala Ah, é o político que tem que fazer. Pô, cara, mas tu tá fazendo o jeitinho aqui. Então, eu faço o jeitinho às vezes. Então, consequentemente, um reflexo que tem no Congresso do político é um reflexo meu da nossa sociedade. E aí, da política, eu vou dar um exemplo assim. Porque, às vezes, os veículos de comunicação e até as pessoas e vocês podem vivenciar isso também aqui é aquela coisa. Vamos fazer uma cobertura das eleições. Cara, tu vai dar o resultado da eleição, tu vai dar o resultado de quem venceu, quem perdeu, botar o prefeito eleito, o vereador eleito, o vereador que ia buscar e reeleição não venceu. Vai buscar patrocinador. ou, tipo assim, no rádio, tirando de Blumenau, tirando enchente, é um dos momentos que tu tem a maior concentração de atenção. Assim, porque tu acaba se tornando mais exclusivo pela proximidade quando é eleição municipal. Que essa é a diferença. Assim, o rádio, ele tem uma característica hiper local, hiper regional, diferente. Assim, depois eu até posso falar também sobre essa questão televisão, internet e tal, ali. e numa cobertura que tu teria uma baita de uma audiência, coisa, tu não consegue patrocinador. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque ninguém quer se envolver com a política partidária. Só que a gente não, aí é o que eu falo, a gente não tá vendendo a campanha de um candidato. A gente tá vendendo a cobertura jornalística do resultado eleitoral. É que o pessoal não quer se associar, né? Isso. Aí, consequentemente, dá um prejuízo econômico, vamos dizer assim, né? Por isso que aí tu começa a entender um pouquinho do... porque os veículos de comunicação também não conseguem se envolver daqui a pouco de uma maneira mais clara. Porém, isso tá evoluindo. Hoje tu consegue já ter... Hoje tá evoluindo assim, como eu falei, os Estados Unidos já é um mercado consolidado nisso. Mas hoje tu já consegue perceber que algumas emissoras elas já dão um posicionamento mais claro pró-governo ou contra-governo. Antigamente tu não tinha isso. Tu ficava velado. O que ela não tem ainda e aí sim, a legislação, principalmente no período eleitoral, ela pede uma isenção. Vou dar um exemplo assim. Eleições do ano que vem. Vamos ver que a gente esteja num programa de rádio aqui. Eu vou entrevistar o candidato X para a presidência da república. pela lei eu tenho que convidar todos, dar o mesmo tempo. Então eu tenho que dar igualdade. Ou eu falo com todos ou não falo com ninguém. Então a lei ela até diz então não fala com ninguém. É mais fácil. Isso aconteceu num período e eu acho que isso pode ter acontecido em diversos lugares do país, né? Porque existiam muitos candidatos para algumas vagas, para alguns cargos, né? E daí eu acho que no primeiro turno mesmo nem houve debate em muitos casos, né? No do aqui em Blumenau o ano passado para o prefeito? Para o prefeito. Eu acho que tinham 10 candidatos. Era inviável. Aí as regras do debate que tu queria fazer não iam ser produtivo? É que a regra do debate para mim é a coisa mais inútil para... Eu sou completamente contra. Eu acho horrível. Acho qualquer debate um desserviço... Essa é a minha opinião como eleitor, assim. Mas caiu, caiu. E concordo. Tanto que o apelo, se tu pegar de audiência de debate que tinha antigamente não tem mais o mesmo. Então é uma coisa que tu fazendo muda. Para mim é um teatro onde eu estou assistindo as pessoas me tratando como um otário. Assim, ó. A gente está aqui debatendo. Nós somos, sei lá, candidatos. Eu aproveito esse tempo se eu tenho para te fazer uma pergunta para fazer uma pergunta usando uma narrativa e a minha parcialidade para dar a entender um problema do qual tu não vai ter tempo suficiente para responder e se defender dele. Então tu vai ignorar ele, vai olhar para a câmera e vai responder nada a ver com o que eu te perguntei só para aproveitar aqueles segundos para tentar passar alguma mensagem. E no fim eu estou que nem um retardado olhando a TV vocês não agregaram em nada absolutamente nada para a sociedade ou debater algum ponto relevante e para mim o debate é simplesmente isso. E acabou acontecendo isso que eles perceberam que eles têm um tempo a mais do que já tem no horário eleitoral gratuito nas propagandas e aí ele aproveita para usar aquilo de palanque. Então que nem tu falou ah, tu deu uma opinião agora que tu acha que é um teatro. Aí vamos dizer que fosse uma pergunta ah, você acha que é um teatro? Olha, candidato Rodrigo eu não acho que é um teatro porém a minha campanha fala que os rios aqui na cidade de Blumenau devem ser canalizados e tal, tal, tal e é isso, é isso exatamente como você pode ver ele não respondeu a minha pergunta porque eu é claro foquei em colocar placas onde, sabe e tu fica que é imbecil olhando aquilo na televisão e fala cara, que sabe é uma faz de conta tão absurdo que acaba sendo o resultado assim de estratégias né de campanha e também do engessamento do debate porque tu pode ver que o debate nos Estados Unidos ele é um debate mais livre o cara tá falando o outro interrompe existe um bom senso assim vira, claro uma putaria às vezes ok mas ao mesmo tempo eu prefiro que exista isso e que isso perca o controle e eu possa ver como cada um se comporta do que um faz de conta em que cada um usa aquele tempo pra tentar porque por três minutos por cinco por dois ninguém tu não consegue ver o que realmente alguém tá querendo dar de opinião é muito superficial porque a gente sabe que tudo é muito complexo né o cara tu vai debater sobre a mudança e tem várias coisas que conversando com alguém tu consegue ver assim que na tua ideia pode estar muito nítido que ó aquilo ali é óbvio que tem que fazer mas às vezes tu conversando com um político acho que tu com certeza vai saber muito mais que tu consegue entender não, mas é que não é tão simples assim ó existe isso 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 ele é um processo que leva tempo não depende só dele mas ali tu tem oportunidade de conversar e entender agora quando alguém vai lá e fala ó ele prometeu ruas ele não fez ruas uhum tá mas ele tem três minutos pra dizer o que como é que ele vai explicar o porquê que isso aconteceu é isso aí e aí dependendo da mesma explicação a pessoa pode ter uma narrativa diferente que é aquilo que a gente falou né a realidade e a verdade e a percepção de cada um e realmente eu digo assim em função de rádio e dessa vivência de família que participou da política acho que é uma experiência muito interessante as pessoas participarem da política ou da administração pública pra entenderem como funciona o processo mas principalmente pra buscar soluções porque ela tem uma estrutura muito burocrática que tem uma necessidade existe uma justificativa por causa de corrupção de processos essas coisas mas que também podem ser melhoradas e com o avanço tecnológico dá pra melhorar muita coisa né dá tirando os problemas da política deixa eu te perguntar uma outra coisa bem nada a ver mas eu tava querendo perder eu tava querendo fazer essa pergunta desde o início quando eu tava falando do teu avô tu tem lembranças ou algo que venha na tua mente sobre lembranças marcantes e positivas que tu lembra de conversas com teu avô de infância ou momentos específicos bons bons assim que te marcaram que tu lembra assim putz ele teve uma vez que eu tava com ele ele me falou uma coisa que até hoje eu lembro eu não assim de uma frase específica não não o que eu lembro muito era que ele me levava muito pra ver o jogo do Beck do Beck e aí sempre me dava amendoim ali que tinha os caras que vendiam amendoim né tu lembra de algum jogo específico eu lembro eu lembro do jogo contra o Havaí que o time tava pra na semifinal e acabou perdendo assim então mas era um jogo bom jogo também na época capaz do do sogro do do Hilário tava jogando sim é eu não quero comentar sobre essa situação não foi foi eu acho que aí não como eu vou mas eu acho que eu vi um jogo é que eu tenho dúvida ele foi mais pra o início da década de 80 ou final 84 pra frente 85 que ele foi campeão catarinense eu acho com o Havaí né vice então que ele que ele eu lembro assim que eu acho que ele foi campeão aquele ano acho que foi porque eu acho que até ali eu não duvido ter visto alguma coisa porque como eu morei em Florianópolis na década de 80 eu fui logo depois que teve a inauguração da ressacada e aí essa época aí era um estádio do Havaí mas do meu vô assim é jogo do Havaí campeonato catarinense e o principal foi quando jogou um campeonato brasileiro da série B naquela época assim e aí foi um jogo bom assim meu vô gostava então essa é a lembrança que eu tenho lembrança do jornal e eu tenho uma lembrança que isso eu fiquei muito feliz até hoje então é quando teve uma oportunidade que meu pai e minha madrasta foram viajar e eu ainda tinha aula eu era pré-adolescente meu pai me deixou com meus avós pra passar uns 20 20 a 30 dias e lá eu realmente tive uma convivência de imersão e de respeito e ali eu aí ali é que eu acho que virou a chave assim de admiração de conhecer então foi muito bacana isso assim e sempre tive isso dali eu sempre vi ele uma pessoa inteligente mas com o tempo e o olhar das outras pessoas é que eu fui percebendo assim o valor de admiração que eu devo ter por ele e esse respeito de legado entendi isso daí essa questão da rádio eu acho que é um negócio muito louco de tu falou o poder que a comunicação tem tu acredita que ela ainda tem ou ela comparando o que ela foi no passado e o que ela tem hoje quais são as grandes diferenças então o rádio até o ano que vem ele completa 100 anos de criação do rádio como modelo de negócio em 1922 começou nos Estados Unidos na cidade de Pittsburgh a primeira emissora de rádio porque a Westinghousing era uma empresa que produzia aparelhos de rádio o rádio como criação ele é uma tecnologia de várias várias pessoas que aí foi um cara juntava uma parte da tecnologia o outro então mas o cara que é conhecido como pai do rádio é Marconi um italiano então ele que patenteou existe no Brasil sempre aquela história assim existe um brasileiro que inventou e realmente as histórias contam que o padre Landel Moura ele também criou o rádio um padre e só que ele não patenteou internacionalmente então tem essas coisas de força econômica da época então oficialmente a gente reconhece Marconi aí ele criou o que ele também tinha criado quando o Titanic afundou tinha o cara que ficava apertando o dedinho o código Morse isso que aí tinha o telégrafo com fio no início o cara que apertava o dedinho e aí depois o sem fio tudo nisso daí na primeira guerra mundial essa tecnologia ela ganhou uma utilidade que era o que? fazer com que a base divulgasse no campo de guerra algumas informações estratégicas e também de entretenimento na questão de música essas coisas era uma função disso acabou a primeira guerra mundial a Westinghouse que produzia os equipamentos encalhou com receptores e transmissores porque o rádio é formado disso que nem assim a gente está aqui num estúdio esse é o estúdio então a gente do estúdio todo esse áudio aqui ele vai para um aparelho transmissor e esse aparelho transmissor ele joga para o rádio que tu tem no carro que tu tem o rádio a pilha em casa o radinho microsystem aquele 3 em 1 então isso daí então é receptor e transmissor a Westinghouse ficou com um monte desse até a hora que um executivo pensou assim pô vamos criar demanda vamos montar uma estação de rádio colocar música tal 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 para vender a os receptores e deu certo isso dali era dessa forma aí alguém percebeu que assim nossa esse negócio tem força dá para ganhar dinheiro além de transmitir a música e aí começou a publicidade porque quando via assim a pessoa se tornava famosa naquela época na Apple tu fala no microfone tal 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 então se tornava uma personalidade coisa que ainda acontece hoje ah então o que só mudou um pouquinho que eu vou avançar nisso é da pulverização falando disso então assim então em 1922 começou a primeira emissora de rádio no mundo nos Estados Unidos no Pittsburgh logo três anos depois já eram 17 no mundo foi uma explosão o Brasil não ficou longe disso o Brasil já na década final da década de 20 já tinha algumas emissoras surgindo não oficiais o que aconteceu mais ou menos como a gente tem os aplicativos veio o Uber veio isso não teve uma regulamentação no rádio não tinha uma regulamentação na década de 30 Getúlio Vargas ele regulamentou o rádio e aí ele fez as rádios pioneiras dentro dessas rádios pioneiras Blumenau o estado de Santa Catarina está enquadrado entre as 10 primeiras emissoras do Brasil por quê? porque a gente era uma cidade muito rica com uma colonização europeia então vamos dizer o rádio logo migrou dos Estados Unidos para a Europa Alemanha sempre uma potência econômica por mais que passou várias guerras sempre se reinventa e a gente teve muito essa conexão então logo alguém trouxe essa informação da Europa já mais consolidada porém a primeira transmissão de rádio no Brasil ela aconteceu no Rio de Janeiro só para dizer que eu não estou equivocado na informação corrigir tudo certo aqui tu pode se equivocar não tem que ter essa precisão mas assim então no Rio de Janeiro foi na proclamação da república de comemoração do dia centenário da proclamação da república a Weston House essa empresa americana fez uma transmissão para mostrar essa tecnologia na exposição que tinha do centenário da proclamação da república é só para não dizer que eu estou equivocado depois até de uma consultada eu fiquei na dúvida agora se a criação do rádio foi em 2019 ou 2019 em 2019 em 1919 não não foi logo depois da segunda guerra que surgiu então isso mas como que as pessoas conseguiam porque assim uma coisa é tu criar demanda uma coisa é tu poder dar os mecanismos para tu produzir conteúdo que é o que a gente está fazendo aqui mas como é que tinha demanda como é que as pessoas consumiam isso então aí teve essa exposição no Brasil a Weston House mostrou o que ela fez montou uma instalação de transmissão no Corco Arruvado aí ela fez a transmissão da primeira música de rádio no Brasil que foi aquela música o Guarani 1922 1922 esse centenário então eu estou falando equivocado a data da primeira emissora no mundo deve ser 19 logo no fim da segunda guerra que o Brasil virou ou 1921 do mundo no Estados Unidos isso a primeira emissora 1906 não não aí é transmissão válvulas então é tá mas vai me ajudando que aí tu pode ver essa de Pittsburgh assim e Weston House tu pode botar ali então assim teve essa transmissão lá no Rio de Janeiro em comemoração com isso o que que eles fizeram eles transmitiram aí essa é uma curiosidade assim a primeira música que tocou no Rádio Brasil a primeira transmissão de rádio no Brasil foi a música O Guarani do Carlos Gomes do mestre Carlos Gomes e aí no Brasil em Blumenau a gente tem uma característica bem engraçada a gente tem coincidência feliz assim pra quem é apaixonado por rádio a gente tem o teatro Carlos Gomes e na frente lá a gente tem a estátua do Carlos Gomes e a ópera do Guarani o Indi Guarani e essa música do Guarani você não deve estar lembrando o que que é mas aí tem a simbologia toda vez que começa a voz do Brasil começa com aquela musiquinha tananana voz do Brasil essa musiquinha que inicia é o Guarani não sabia então aí eu também até então a voz do Brasil ela tem um sentido também de resgate da história que ela começa a voz do Brasil com a primeira música executada no rádio no Brasil então nesse ponto assim só de curiosidade como Blumenau era uma cidade econômica intelectualizada o pessoal decidiu trazer uma rádio pra Blumenau montar uma estação de rádio e aí montou uma estação como clube que era como funcionava era aquela coisa assim nós juntávamos alguns amigos comprava um aparelho transmissor discos e receptores e pagava um aluguel uma mensalidade e aí falava ah hoje toca tal música hoje toca tal a rádio durava às vezes quatro horas por dia seis horas porque o transmissor esquentava era valvulado aí tu tinha que desligar então nesse lado por isso que boa parte das primeiras emissoras do país são rádio clube e rádio sociedade porque eram clubes aí nisso o Getúlio Vargas na década de 30 regulamentou e aí botou ordem na casa pra que? pra que uma rádio não invada o espaço da outra não tivesse interferência e poder também controlar o poder da comunicação que ele tava percebendo aí que eu queria dizer ele deve ter percebido o poder que aquilo ali era isso mas até então com a primeira regulamentação não podia ter publicidade o rádio era um meio apenas educativo de entretenimento porém todo mundo viu que tinha um poder econômico aí o Getúlio Vargas regulamentou em 1935 a possibilidade de publicidade aí explodiu como negócio porque tinha uma influência e aí por isso que hoje no Brasil a gente tem rádios educativas como aqui em Blumenau a gente tem a Rádio Furby RFM ela não pode ter propaganda ela só pode ter apoio a gente tem as rádios qual que é a diferença de propaganda e apoio? é uma forma diferente de tu dizer a mesma coisa? e... é uma... de dizer a mesma coisa mas é assim basicamente o apoio é dizer assim Rádio Furby é um apoio autônia incentivando a educação pelas ondas do rádio ela não tem ela não se promove ela mostra que apoia é mais ou menos como tu... é a mesma coisa só mudou a palavra isso mas é mais ou menos como... ok chegou no meu lugar é como vamos dizer assim ainda bem que eles falaram apoio porque agora não mas é tipo assim talvez o apoio vai ser falar o nome do cara e a propaganda tu vai falar do produto dele alguma coisa assim isso não isso aí tu vai promover na questão de estímulo é como fazer uma analogia tu tá doando um dinheiro pra reforma do Carlos Gomes e tu vai ter uma plaquinha tua lá dizendo que tu foi um dos apoiadores tu não tem o resultado econômico tu tem o resultado de pô de valor de transmissão de perenidade essa ideia mas é assim então a gente tem a rádio... vou deixar passar essa e aí a gente tem então a rádio educativa que foi como começou o rádio no Brasil aí na década de 1930 começou a rádio comercial que a gente chama que é o serviço de rádio difusão comercial que é onde se encaixa as nossas emissoras de rádio como negócio o Rádio Clube Rádio Miro Ramos 1920 foi a primeira 20? 20 então pessoal corrigindo a primeira rádio acabou em 1919 a primeira guerra mundial a Westin House viu esse problema então em 20 justamente com equipamento usado na primeira guerra então foi isso com a pandemia eu esqueci de comemorar os 100 anos do rádio até porque fica em casa ouça a rádio inclusive a audiência de rádio aumentou porque tinha bastante informação a rádio vou sair a rádio não que é uma coisa positiva é uma consequência tragédias geram aumentam muito a audiência e Blumenau por ser uma cidade que tem problemas de tragédias naturais ela é tipo assim a nossa final de Copa do Mundo em termos de relevância todo mundo presta atenção por quê? tá, então começou a dar enchente você tá comemorando pergunte essa criança aí galera bateu 8 metros no rio hein não, não os caras com torcida pra pito deve botar aqui embaixo ali uma reguinha tá ligado não, brincadeira não, não mas vamos dizer não dá pra negar que tem a comemoração no sentido seguinte a comemoração pós enchente da avaliação da prestação de serviço que a gente fez pra comunidade como conseguiu ajudar na questão de orientar aquela pessoa que às vezes tava na madrugada sem uma referência se era fake ou não porque é aquela história assim a internet ela é um oceano meu Deus ela é um oceano que pode ser calmo ou revolto e a história vai acontecer na próxima enchente em Blumenau todo mundo vai receber daqui a pouco uma foto da rua 15 tomada de água e o rio nem transbordou e a foto é de 2008 isso e aí tu fica aquela assim meu é verdade ou não é e o rádio é aquela história não tem por que tu mentir alguma coisa disso porque senão tu joga toda tua reputação fora né é eu já falei isso aqui aqui e todo mundo faz isso eu faço várias pessoas tu terceiriza a análise das coisas eu vejo pessoas que eu acredito que elas já fazem esse crivo já fazem essa auditoria e quando elas passam informação eu já acredito então o que ela diz eu já tenho assim um 90% de credibilidade do que eu confio então assim e é difícil tu achar isso principalmente porque as pessoas fazem isso na internet livremente pra qualquer meio mas eu entendi o que tu quis dizer na rádio eu sei que aquelas pessoas tipo já estão acostumadas historicamente vão dar assim não se saiu na rádio se aquela rádio falou isso então assim eles já se dão o trabalho de verificar o que eles estão fazendo que é reputação porque o que que hoje a comunicação hoje a gente tem que se preocupar e aí a gente fala hoje quando a gente se comunica comunicação a parte de comunicação mas o rádio é fala fala é uma coisa instintiva é algo natural é o a gente considera vamos dizer um principal dom do ser humano porque ele oportuniza uma comunicação é aquela história é como tu tem aqui tu tem a visão tu tem a audição e tu tem a fala porém tem aquela brincadeira da frase assim ah uma imagem vale mais do que mil palavras o que que vale uma imagem se tu não tem as palavras pra explicar e aí é onde a gente vê a criança ela desde o seu primeiro nascer ela se manifesta pelo pela fala seja no choro seja na na de reclamar da risada então tu consegue então essa é a comunicação e aí o rádio isso é primitivo e o rádio então a gente fala que ele não vai morrer ele se transforma se adapta como produto mas ele é algo primitivo da essência do ser humano é aquela história existe uma parcela que não ouve o rádio porém ele sempre está presente porque ele é do teu primitivo é de comunicação é de tu ouvir às vezes tu não está prestando atenção mas tu tem aquele fundo quantos de vocês vão em alguns ambientes e tem música ambiente então ele preenche a tua vida e ele te informa e o rádio a comunicação em si ela tem que ter hoje a preocupação de ser relevante gerar valor e conectar porque as pessoas hoje buscam estar conectado com conteúdo com causas com valores com relevância seja uma informação seja uma música seja um entretenimento e quando eu falo da fala da força do rádio a gente tem números que apresentam isso aqui em Santa Catarina saiu uma pesquisa agora semana passada essa semana que mostra que de cada 10 catarinenses 7 ouvem rádio ao longo do período de 30 dias em algum momento tem os heavy users tem aqueles que são soft são aqueles de consequência eu vou dar um exemplo de consequência ah o Rodrigo não ouve rádio mas pega ônibus o cara vai estar ouvindo rádio consequentemente tu vai estar ouvindo então é um fumante passivo isso o cara vai usar o exemplo do cigarro assim do pior coisa mas não ficou claro entre nós eu entendi a referência então nesse lado da força do rádio da comunicação ela é totalmente essa parte de conectividade se busca cada vez mais então nesse sentido aí eu vou voltar um resgate ali histórico então em Blumenau até falando a gente na década de 30 em 1932 se criou a Rádio Clube de Blumenau que é a primeira emissora de rádio de Santa Catarina e a quarta do país então a cidade é pioneira e da Rádio Clube de Blumenau surgiu a TV Coligadas que foi a primeira emissora de TV de Santa Catarina não uma das pioneiras no país mas foi a primeira de Santa Catarina e surgiu o Jornal de Santa Catarina o grupo econômico que era dono da Rádio Clube da Rádio Difusora de Blumenau da TV Coligadas ele na década de 40 50 60 e um pedacinho 60 foi o maior grupo de comunicação do sul do país então hoje eles aí acabaram não repassando para as outras gerações desfizeram a sociedade e hoje essas emissoras se pulverizaram e aí foi comprado para um outro proprietário até que chegou no Mário Binder e depois a gente comprou comprando a Rádio Clube e a gente tem a felicidade de ter essa Rádio junto com a gente e a gente defende muito ela e a prestação de serviço dela e ela tem uma história muito bacana muito bacana nessa questão de relevância que aí voltamos a encontrar essa convergência com o que tu falou da prestação de serviço enchente e é isso o Rádio tem que ser relevante para as pessoas que aí é o que a gente busca e hoje a comunicação tem que ser relevante tem que ter te gerar algo ela tem que te somar é óbvio tu fala ah eu escuto alguma coisa para entretenimento que eu não quero mas ela está te gerando um momento de lazer então a Rádio é segmentado tem várias e desse da enchente a gente chega a prestação de serviço então a credibilidade é algo muito forte e o Rádio traz isso e aí eu te mostro isso do mundo seguinte na Rádio Clube tirando o Mário agora a gente tinha um número dos últimos oito sete prefeitos de Blumenau cinco eram locutores da emissora o Napoleão foi locutor da emissora aí vocês viram né o vozeirão ali que ele falando o João Paulo tudo bem? isso aí o João Paulo Kleinobing teve programa na Rádio Clube de Blumenau o pai o pai do João Paulo Kleinobing também teve programa na Rádio Clube de Blumenau ele chegou na cidade de Blumenau se tornou radialista e teve uma projeção para a eleição dele e ele se tornou governador de Santa Catarina e senador também o Dautos Reis teve participação no rádio então mostra que tem um peso ali é a mesma coisa que não que tenha diminuído o impacto mas é o que para a linguagem do mais novo era antes se tu quisesse ser um influenciador digital no Instagram o rádio era a tua possibilidade de ser visto de criar seguidores ou de criar conteúdo para as pessoas te conhecerem e isso ainda é mas assim hoje tu existe um portfólio de possibilidades das quais só uma não serve o ideal é que tu tenha todas e isso aí a gente falou de um programa onde hoje a gente chegou que a gente hoje então é uma filiada da Jovem Pan aqui além da Rádio Clube em Nereu a gente tem a Rádio Jovem Pan em 88,7 e ela é uma referência de como uma rádio se atualizou como rádio e aproveitou a órbita da força do rádio para fazer outros negócios na área de comunicação que é aquela história Fernando Morgado Emílio Fernando Morgado Rogério Morgado Rogério Fernando Morgado é é alguém conhecido Ok, Morgado Morgado inclusive esteve aqui em Blumenau é que ele mudou ele tinha 270 quilos e está com 190 eu vi que não tinha mais peso tanto foi bom estou tentando Fernando Rogério o Hermínio Suquita tem o Emílio aí teve o Carioca o Ceará Bola o Rodrigo o Vesgo lá o Vesgo então foram tudo pessoas que tiveram passagem no rádio e são pessoas fortes aí a Jovem Pan tem o Pânico tem a Sete Melhores que é um programa clássico teve a Tina que foi uma locutora muito famosa tu não vai ter associado porque não fez vivência da tua época de Jovem Pan aqui mas então mostra como eles são influenciadores ainda a própria programação a música é óbvio hoje tu consegue no Youtube tu escuta no Spotify alguns lançamentos algumas descobertas mas uma massificação tu faz no rádio eu vou dar um exemplo daquela cantora Julia B eu começava a ouvir a música dela na Jovem Pan assim meu Deus do céu cara quem é essa cantora agora em 3 meses ouvindo direto a Jovem Pan como eu tô trabalhando já tem duas músicas que eu gosto que eu assim porra tá tocando a música dela que legal ela não é ela é filha ou irmã de alguém bem famoso né ela é irmã do Marinho do Marinho é isso e é filha do por isso tá tocando na Pan do Roberto Marinho não é do Roberto Marinho é do não a Pan não não o pai do do Marinho é o é o é o seu Marinho isso ok mas assim é um puta cara influente 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 ali então assim é deu respaldo pra própria filha seguir uma carreira de cantora que não é uma carreira fácil né então e realmente então eu digo assim o rádio ele te impõe novidades mas ele tem que estar conectado transformando é aquela coisa a Jovem Pan de hoje não é a mesma Jovem Pan de 10 anos atrás e ela já tá olhando pro futuro e aí onde eu digo que é uma força que a gente aí aqui também chega nesse aspecto aqui ela criou o Panflix ela criou a Jovem Pan News né que é a essência dela de notícias que começou com isso aí ela tem a Jovem Pan FM que criou na década de 70 ela já tem uma um estudo de uma rede de rádios adulto contemporâneo a Jovem Pan Classic ela fez o ensaio deu uma segurada e agora ela abriu a TV Jovem Pan então ela tem isso e ela tem um universo digital enorme e aí nisso daí que aí ela mostra que ela sempre ela é uma referência e se reinventa sempre e isso aconteceu também com a gente aqui nas nossas rádios a gente foi se reinventando fazendo estudo de mercado porque as gerações vão mudando e aí é onde a gente pega buscar estar conectado com as pessoas porque senão tu perde a tua relevância e tu não gera valor então é o que a gente sempre defende aqui é e isso é uma coisa que eu sempre bati das pessoas que a gente já já gravou episódio que são do meio de comunicação eu falei cara pra mim rádio é o meio mais antigo engessado e eu sou muito crítico critiquei muito já por mas ao mesmo tempo eu entendo como se olha todo mundo inovou buscou métodos pra se adaptar e rádio eu sempre tinha visto assim como mesma coisa a grande maioria não todas mas a grande maioria fazendo exatamente a mesma coisa e eu falava cara vocês vão ser atropelados e da mesma forma em que a gente começou falando lá no início falando sobre a parcialidade sobre as mídias e foi cara esses caras eles se tornaram tão dependentes de épocas em que dinheiro fluia em cima desse poder que a comunicação dava eu falo com o que que a gente conversou sobre a gazeta sobre não sei o que a rádio lá no Rio de Janeiro e cara e assim como virou a Globo outros de cara aquilo lá era assim uma Babilônia de dinheiro e com estrutura e deles viram que isso começou a acabar e é pra eles poderem sobreviver eles precisavam gerar o conteúdo que chamasse o interesse do público de forma até às vezes apelativa sabe e isso começou a virar porque eles assim ou a gente faz isso e tenta sobreviver hoje não paga as contas e fecha as portas mas eu queria te perguntar isso como é que tu vê essa forma porque realmente com vocês e eis um dos motivos de nós estarmos aqui foi eu vejo essa busca por inovação desse ramo de falar assim olha a gente precisa tá no meio a gente precisa buscar esses métodos e tá sempre sabendo o que tá acontecendo primeiro como é que tu vê isso primeiro que a gente tem que quebrar um paradigma assim é dizer assim ah o rádio vai morrer pode daqui a um futuro pode morrer é aquela coisa tem coisas que morreram que a gente não acreditava mas olhando o histórico o rádio consegue fazer uma inovação incremental não disruptiva ele passou pela vertente da criação da televisão pela criação de um primeiro momento da internet por outras tecnologias do videocassete do do mp3 agora o spotify até eu faço uma analogia quando alguém fala ah eu escuto spotify o spotify não substituiu o spotify e essas plataformas não substituíram o rádio elas complementam elas óbvio dispersam atenção porque é aquilo que a gente falou pensando no mercado de blumenau na década de 60 tu tinha só emissora de rádio como uma mídia eletrônica então de massa então tava todo teu olhar concentrado pra lá tu tinha uma atenção 100% ah começou a surgir a tv já dispensou a tua atenção aquele horário nobre como é um share de mercado isso aquele horário nobre da noite que tu ouvia rádio se tornou o horário da televisão aí depois foi surgindo a digitalização de cinema essas coisas assim mas do spotify e deezer e essas plataformas na minha visão elas substituíram outras ferramentas que era o teu bluetooth com músicas em mp3 baixado no celular o teu pendrive aquele cdzinho que tu gravava em casa com um monte de mp3 o cdzinho do camelô lá que tu comprava assim então é isso que foi a substituição nós como do rádio não podemos deixar de estar olhando essas novas ondas pra se defender se adaptar e aproveitar e isso tem sido feito bastante assim então mas o primeiro é que assim então tem uma frase que a gente fala assim o rádio não irá morrer até é uma frase que eu pego do John Hitler que foi a associação da presidente da associação mundial de emissoras de rádio ele fala que o rádio não irá morrer o rádio irá se transformar vou dar um exemplo de analogia assim se a gente pegar a década de 70 60 na verdade 60 o rádio tinha rádio novela as pessoas iam pra casa à noite e iam ouvir rádio novela surgiu a televisão ela substituiu muito bem a novela pro brasileiro então não valia mais o rádio fazer o rádio se transformou então quando a gente fala de inovação o rádio ele se inova diariamente ele foi o primeiro veículo de comunicação a se segmentar e ele depois de hoje em mercados maiores ele se segmenta o que a gente percebe é o seguinte surgiu televisão surgiu internet surgiu outros tipos de mídia pulveriza o mercado anunciante e o mercado consumidor audiência de atenção então o que que acontece pra nós que somos os players temos que ser o melhor que é aquela história em Blumenau a maioria agora que é de Blumenau vai ficar assim tem 14 emissoras de rádio em Blumenau mas eu duvido alguém me falar de primeira as 14 emissoras jamais aí mostra aí é onde a nossa preocupação com o Rádio Clube Nereu Jovem Pan é estar na referência da cabeça da pessoa eu não preciso que tu me ouça nesse primeiro momento né mas eu quero que tu lembre que eu existo claro então na questão da enchente a gente tinha na Rádio Nereu e na Rádio Clube uma boa referência quando sem dúvida automático por causa da reputação do trabalho e na eleição do ano passado também na eleição do ano passado explodiu a audiência e a gente fez um trabalho muito bacana só não eu do Sapiens a gente fez transmissão eu sei os números foram expressivos tá pra vocês eu sei não foi foi mesmo não foi não é assim aí quando tu fala de influência tu falou assim ali quando a gente fala é bem isso assim um locutor aqui da Rádio Clube ou da Jovem Pan hoje numa média ele fala por minuto pra 30 mil pessoas caraca então ele tem um impacto de influência porra e o rádio se transformou nisso se adaptou de conteúdo e aí a nossa principal preocupação é estar atento a essas inovações e adaptação do nosso produto ao mercado então quando tu pode falar assim ah não mas eu não sinto que o rádio o rádio como produto aparelho ele de fato a tecnologia de transmissão continua a mesma que aquilo é uma coisa primitiva então é natural então por isso que eu defendo que ele tem uma vida longa pode sim ter uma inovação disruptiva aí faz parte mas é como todo mundo falava assim o cinema o cinema o mercado encolheu tudo bem assim mas existem e vão ter aí é onde eu digo dessas 14 emissoras de rádio daqui a pouco vão ser 4 ou 5 que sobrevivam que seja eu mas aí tem que ser minha competência e quando tu fala de inovação eu até lembrei um negócio de inovação tecnológica ah boa 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 mostra aí meu então a gente tem aqui cara meu eu sou apaixonado por esse tipo de coisa esse daqui é um rádio valvulado tá nem deixa depois no instante nem leva esse daqui esse aí não esse aí eu apanho ele é 110 e funciona ainda é valvulado e pega só o rádio AM o que que quer dizer valvulado eu já vou chegar nisso daí tá bom desculpa aí aqui a gente tem um outro rádio mais evoluído então mas muito mais evoluído caramba orra dá pra ver ele na câmera eu tô tá no terceiro aqui a gente tem outro rádio que aí já tá mais evoluído ainda ah esse aí a gente tem um outro mas o que que é isso parece um gravador de tu ia nas entrevistas com isso aí isso ele grava e ele também sintoniza a emissora de rádio então vamos ver a Sony que não é o caso desse daqui que é o caso dessa empresa ela teve uma revolução tecnológica ela aproveitou que o valvulado passou pro transistor então foi realmente uma revolução na tecnologia em várias coisas porque o valvulado tu precisava de válvulas grandes era pesado e aí teve essa revolução e a Sony ela deu o grande boom dela foi quando ela criou o Walkman que depois ela inventou o Discman e aí foi como uma empresa inovadora inclusive a Sony eu tava lendo alguma coisa vai parar de fabricar televisão ela vai ir pra outras áreas tecnológicas e só tu falou de gravador aqui caramba e esse é um gravador o desfibrilador que eu trouxe e esse é um gravador que a gente chama gravador ele era geloso ele é italiano ele era geloso geloso é a marca ah tá e aqui a gente tem a fita de gravação magnética assim posso ver claro é tão pesado assim é caraca é pesado é pesado mesmo pô que animal isso aqui tá se eu apertar vai girar não não vai estragar sim na cadeira sério não então tem isso daqui e hoje o rádio tá no celular tá na televisão e a gente tem aquele consumo a gente tem um consumo de 60% é no aparelho de rádio uns 20% é no rádio do carro aí depois hoje 16% é no celular e 4% hoje já é na televisão então o rádio na verdade nessa evolução tecnológica toda ele abriu portas de acesso então ele ganhou quando alguém falava ah internet no que ganhou o que aí é aquilo que a gente falou e aí acabo me tornando repetitivo é que aí a empresa emissora tem que se tornar relevante e ver as oportunidades que aí a gente entra nessa realidade que hoje é o sapiens aqui dentro da do prédio aqui da força do rádio é isso que eu eu vejo muito eu eu interpreto isso inclusive no meu nos meus negócios que não tem nada a ver com rádio né tirando o o sapiens né mas a gente sempre conversa de que eu não sei se o ramo da minha empresa vai deixar de existir ou não eu posso ter todos os dados dizendo a favor que é o que tu falou mas beleza pode ser que aconteça alguma coisa e a melhor forma de eu sobreviver é o estar inserido em outros negócios que possivelmente eles possam acabar com o meu se isso realmente for acontecer porque se acontecer eu tô posicionado em outro já isso isso então não e quando eu falo assim do rádio o que que é o nosso produto rádio é voz é conteúdo então o conteúdo é transmitido por meio da voz então o que a gente fala é assim cara todo mundo tem um momento de uma música boa um momento de música divertida um momento pra música que quer te acalmar um momento de triste que tu quer chorar o rádio tem a questão das vertentes o que que tem rádio hoje hoje tem rádio jornalismo rádio de música pop rádio de música sertaneja rádio de música de forró tem várias vertentes música rock rádio gospel rádio que é só sermão só sermão isso que é rádio normalmente de igreja daqui a pouco só tem louvor e missas assim e tem o seu papel tem então essa relevância da participação da voz ela envolve então eu não digo só no rádio ela tem no produto porque tudo ali que a gente tem é sonoro um grande exemplo muito bacana é o seguinte que aí mostra o que é a relevância do som filme de terror vai ver um filme de terror sem som ah não não tem graça então isso mostra que o papel do som ele é extremamente importante no dia a dia das pessoas então é onde a gente busca sim um caminho pra gente tem mas a gente não é como aí tu falou o nosso mercado pode encolher onde eu posso crescer que daqui a pouco toda a minha cesta tá aqui e o peso diminui da balança como é que foi eu queria a tua perspectiva de como foi essa história de do sapiens cast até a gente tá aqui hoje gravando então a questão de evolução do rádio da comunicação eu sou um apaixonado eu gosto muito de comunicação gosto muito de rádio então eu tinha essa proximidade com vocês ser amigo de vocês do Rodrigo do Digo do Hilário e vi vocês desenvolvendo isso vir e mexe sempre trocava uma ideia até um pouco quando o projeto tava embrionário aquelas coisas assim e a gente sempre teve aqui a estrutura de rádio até inclusive o ano passado ou esse ano eu fui visitar pra conhecer mesmo assim que eu já tinha visto o episódio mas eu queria conhecer a estrutura entender um pouquinho porque eu já olhava nisso então assim a gente pega referências lendo as notícias de mercado de comunicação a gente via essa questão do podcast do aproveitamento das rádios nos Estados Unidos a Jovem Pan nos deu muito ensinamento sobre isso de aproveitar e de enxergar assim como reaproveitar o nosso conteúdo como gerar um novo conteúdo e como gerar um conteúdo extra porque as vezes o rádio ele tem um estilo de programação porque rádio televisão e a vida das pessoas é rotina é hábito então é aquela história tu sabe que naquele horário vai tocar o programa que tu gosta porque se sempre for uma salada mista tu nunca vai criar o hábito e aí tu não se disciplina então a gente viu assim a entrevista aqui em Blumenau tem que durar no máximo 15 minutos no rádio mas eu trago um cara tão bom tão bom que é uma pena é uma pena então hoje a internet dá essa plataforma de liberdade então isso era um negócio que a gente já tinha e aí com o conhecimento de vocês dessa experiência digital que era uma coisa que a gente estava preocupado agora do nosso lado aqui como emissores de rádio fazer bem a rádio e uma mudança organizacional pra dar espaço pro digital de criar conteúdo causou de uma conversa nossa de um do um do um cara foi num café não a gente já tinha trocado uma ideia no passado mas foi num café do nada né do nada eu cheguei lá no café tu já tava lá tomando café a gente sentou na mesa e começamos a conversar isso aí que aí tu fez a provocação pô porque não foram ainda pra essa área de podcast de digital e aí foi eu falei ó espaço eu tenho eu não tenho é um tempo e um know-how pra tocar porque a gente tá priorizando outras coisas mas por comodismo também que fato é que tá concretizado eu lembro que tu fala assim cara a gente tá com uma sala lá parada a gente saiu de lá eu acho que nem lembro se eu falei pro Hilario só depois ou que eu tava a caminho não tu falou no dia tipo assim tu tomou café já vieram depois do café que não vieram aham e daí depois veio foto se liga a gente saiu do café e falou ó vamos lá agora vamos lá olhar eis a sala que cá estamos já com o estúdio sei lá e transformada é e transformada mas e transformada ela era um em quanto tempo a gente fez isso menos de 30 dias em menos de 30 dias 30 15 10 sei lá é até depois tem que fazer uma contagem não e foi bom pra nós assim como pra mim e pra nossas empresas e equipe pra nós pra caramba assim foi bom porque tirou a gente de uma zona de conforto nos inseriu de fato num outro cenário e hoje assim hoje a gente agora com vocês a gente considera vocês aqui como parte do nosso grupo e a gente quer que vocês também considerem e vocês que acompanham o Sapiens que considerem como um grupo de comunicação pra produzir e se torna também um laboratório pra novas coisas que isso dá essa questão da internet ela dá uma liberdade pra testar algo que depois a gente pode inserir no mercado de outras formas como teste sem cometer o pecado porque é onde tem ali o rádio ele tem uma velocidade menor do que da internet na questão dessas transformações porque ele existe um hábito das pessoas que não dá pra ter uma ruptura enquanto a internet já vem com essa vertente porque tu tem o poder do clique de trocar o gosto ou não gosto então e diferente do rádio da televisão da tv a cabo assim ele é mais do que segmentado ele pode ser customizado a internet então essa é uma vertente e aí essa oportunidade da gente estar junto aqui construir ele casa também com um momento que a gente acredita que a gente está vivendo aqui e aqui a gente pode contribuir teve a chegada esse ano da Jovem Pan a Jovem Pan tem as plataformas digitais abriu a televisão então essa estrutura aqui com câmeras áudio cenário nos abriu uma oportunidade pra Blumenau e pro Vale do Itajaí da gente gerar conteúdo de Blumenau e do Vale para toda a rede Jovem Pan de rádios e pra TV Jovem Pan ou seja o Brasil consegue enxergar e ouvir Blumenau de uma certa forma e também como eu falei desse laboratório e de outras possibilidades aí de tu que é desse meio dos podcasts assim das plataformas digitais eu acho que isso a gente chama de um estúdio de mídia de plataformas digitais que o rádio também acaba entrando nisso pra outros frutos aí então eu fico muito feliz assim com a audácia o arrojo aí agora falando do arrojo eu lembro do meu avô é que isso eu acho que a gente dá um novo passo pra nossa visão como comunicação aqui na cidade de Blumenau e aí a gente fala também de um pioneirismo assim que aí é provocado por essa junção sem dúvida não tem hoje emissoras de rádio aqui em Blumenau e no Médio Vale que tem uma estrutura que a gente tem hoje de transmissão digital de estrutura de rádio que nem quem conhece aqui são cinco estúdios e agora com esse estúdio digital é de sair da zona de conforto é verdade temos que batizar e não mas eu acho que é muito legal isso pra nós também porque assim a gente tá a gente claro todos os lugares que a gente esteve é todos foram lugares excepcionais e foi uma escada que em um ano assim chegar aqui é uma baita evolução mas até porque assim tem todo esse know-how também dessa galera que tá aqui porra vir aqui e ver a galera ali na hora na rádio falando as pessoas ajudando e assim é um mercado que tá sendo descoberto a gente não tem as soluções mas a gente sabe que a nossa visão do que a gente tá buscando e tá aprendendo junto com as pessoas que já tem a história por trás tipo cara é uma receita que faz muito sentido pra pra sair na frente e buscar novas soluções em total pra gente assim agora como vem rádio o ano que vem a Rádio Clube faz 90 anos então pra nós isso mostra uma outra fase da rádio e tu falou da equipe aqui aqui a gente tem um giro de 30 pessoas envolvidas nas nossas emissoras e envolvidas também no Sapiens aí onde a gente inclui nessa estrutura então são 30 agora 33 envolvidos aí na estrutura de comunicação aqui e todas essas que acabaram enxergando essa mudança de estúdio elas ganharam um novo fôlego elas começam a enxergar assim nossa a gente já avançou mas a gente tá avançando muito mais a gente tá num pioneirismo então é muito legal e muito legal e a possibilidade que a gente tá abrindo pra cidade de Blumenau de mais uma forma de comunicação de interatividade aí vem desse espírito de arrojo de empreendedorismo que tu conhece bem da cidade de Blumenau cara é engraçado porque eu lembro de ouvir as pessoas falando pra gente assim não vocês né mas várias no início tipo cara quem vai ouvir o episódio duas horas quem vai ouvir o episódio de uma hora isso aí ninguém oi? não devia fazer tanto não devia fazer tanto faz 15 faz 20 e é muito louco porque se a gente tivesse levado em consideração e isso não é vocês não é o meio da rádio isso era qualquer outra pessoa e fazia sentido ao pensamento deles só que a gente tava pensando assim não era pelo tempo por o público porque no início a gente não tava pensando no público a gente fez pra nós e pra nós o público começou a vir porque daí eles não sabiam disso ainda eles não consumiam esse mercado ainda e eles começaram a perceber cara eu digo é que nem novela eu odeio mas deixa eu sentar e ver por 5 minutos tu não para tu vai ouvir até o final e depois começa qual é o nome daquele ali o que ele tá fazendo ali é isso mesmo não é e isso é da natureza do ser humano que aí a gente fala dessa questão do processo de comunicação o processo de comunicação nada mais é existe o processo de informação e o processo de comunicação o processo de informação é eu falar pra um receptor e mandar uma mensagem não quer dizer que ele entenda o processo de comunicação é um processo completo emissor receptor mensagem e feedback ele entende então essa parte que a gente fala de comunicação que é o que foi construído o ser humano ele aguarda algo que possa ser envolvido que possa se sentir participante então a experiência ele tem que ser surpreendido e conquistado e é isso que fala às vezes num episódio de duas horas tu vai se envolvendo aí é onde a gente fala dessa questão de hábito tu vai ali ah beleza porque naturalmente todo mundo fica crítico todo mundo fica com medo é da natureza do humano ele acabar criando uma fobia que é o medo de se desafiar porque é aquela história que tu tá na zona de conforto e a zona de conforto é muito bom mas todo mundo quer dar um passo mas nem todo mundo dá e aí é só tu dando o passo pra frente que tu aprende algo e aí nessa nessa experiência que nem fala assim ah não vou ver Big Brother vou ver cara às vezes ver e o Big Brother não quer dizer que tu vai ficar intelectualizado mas daqui a pouco é o que a gente também fala na comunicação ele é uma fuga da realidade o que é a fuga da realidade tu vai ali pra se distrair e debater sobre aquilo ali desconectar e daqui a pouco daquilo ali tu gera um assunto social que tu tá conversando que daqui a pouco tá contribuindo pra alguma coisa exato é a questão do julgamento é um problema que a gente tem hoje e aí vocês viveram assim de da experiência é óbvio toda contribuição ela é válida pra uma reflexão mas aí vai discernimento nosso pra poder fazer o desenvolvimento daquilo que a gente quer com êxito então a gente tem que dar boa fé do primeiro passo pra que o milagre aconteça exato porra caralho o cara fala bonito né já pensou em ter um podcast defensor da vida eu prefiro acompanhar o podcast de vocês faz 10 de conto a gente tá conversando não não era pra olhar o relógio mas chuta agora que tu lê o relógio não não mas eu não tenho referência é uma hora e vinte desde que começou quarenta e oito caraca tu fala hein não e diz que assim nós não contabilizamos o tempo que a gente já tava conversando antes de dar início a gravação isso que eu não falei da migração isso dá quase 3 horas e aí pra FM pode me falar não isso é isso é legal de curiosidade assim porra o cara que tem tesão porra e fala nossa que interessante é que muita gente fala nessas questões e é legal pra qual que pra eu entender uma coisa primeiro qual que é a grande diferença do AM e do FM existe a minha visão do leigo e a visão de técnico de tipo o que é o AM e FM vamos para a visão do leigo bom tu sofreu muito bullying por ser AM da minha parte é isso aí é aquele que aquela parte do rádio que tu botava e não pegava direito nada né aquela desgraça mas quando precisava às vezes ouvir um jogo de futebol era lá que tu ia procurar exato eu lembro eu lembro pra poder ver o jogo de futebol ouvir o jogo de futebol isso é o AM ficou com uma marca principalmente nos grandes centros de rádio de jornalismo ah eu quero ouvir informação ou eu quero ouvir área de esporte então do AM realmente existe uma depreciação da marca AM do mercado o que significa AM AM é AM é AM amplitude modulada que também no nosso caso no Brasil a gente pode falar que é OM que é ondas médias o que que é física a gente tinha as ondas curtas as ondas médias e a FM que é frequência modulada aí ondas curtas e ondas médias são formas de transmissão ondas curtas são ondas internacionais uma rádio do Brasil conseguia transmitir para outros estados ou até para outros países tinha um programa nos Estados Unidos uma rádio chamada a Voz da América ela ia e fazia uma cobertura de boa parte do mundo com o que? com a doutrina americana música americana algumas visões de mundo e como principalmente na Guerra Fria tinha essa disputa de comunicação de influência e como acontece as ondas curtas elas são ondas altas que iam pela ionosfera refletindo então por isso que elas chegavam em vários locais as ondas médias elas são ondas mais de alcance regional que aí é o caso da AM e depois surgiu aí na década de 40 50 a frequência modulada qual é a diferença entre AM e FM tecnicamente? o AM é um som que hoje é mono não é estéreo e ele sofre mais interferência eletromagnética ele é um som mais frágil de transmissão porém ele vai mais longe ele contorna morro ele contorna obstáculos o FM ele já tem uma interferência por isso normalmente a antena de AM é em área plana tipo quem for na via expressa e olhar no lado do shopping park europeu uma antena vai ter uma antena que é da Rádio Clube que é a AM então porque a torre ela é uma base que ela manda pro chão e o chão reflete o som do rádio isso daí então é isso ou do FM é que nem do celular ele tem que estar no topo de morro de prédio porque ele não contorna o obstáculo tão bem então ele tem uma propagação mais visual então nisso aí o que o FM tem? o FM tem som estéreo então entre tu ouvir uma rádio AM com musical ou FM com a mesma programação musical tu vai ouvir uma FM porque ela é mais gostosa ela te passa mais sentimentos sim aí restou e aí essa percepção em vocês pro AM o que? a voz que é mona ela não tem estéreo nossa voz ela é mono então o AM se adaptou pra uma rádio mais falada mais conversada mais noticiosa mais esportiva porém a tecnologia do AM ela que nem nós nós como emissoras mandamos um som bom o aparelho o receptor é que ele tem uma deficiência de ser calibrado porque vou dar um exemplo assim tá tu comprando um carro e botando um rádio qualquer que tu comprasse em Paraguai tu vai ter um som de rádio AM ruim hoje ele sofre mais interferência porque a antena dele receptora não é boa mas se tu pega um rádio já de fábrica que já vem com aquele de painel Audi Volkswagen tu tem um rádio AM mais robusto não quer dizer que tu não vai ter interferência mas a diferença é gritante porque é aquela história a gente faz um investimento num parque de transmissões num aparelho transmissor que são coisas de mais de 200 mil qualquer emissora tu não vai fazer pra não pegar né claro não justo isso aí mas é aquela coisa a tecnologia evoluiu e o AM e o FM se consolidou e aí então o governo já há uns 10 anos em 2013 decidiu que por uma questão de tecnologia de interferência e de viabilidade econômica ela transforma todas as rádios AM em FM tá então em Blumenau isso tá acontecendo esse ano que vem vão todas migrar de AM pra FM hoje em Blumenau nós temos 4 emissoras AM onde essa está a Rádio Clube e a Rádio Clube também migra o ano que vem mas como é que é fazer esse processo? é começar mais ou menos 50% do zero de estrutura e equipamento porque o nosso aparelho transmissor de AM ou seja tudo que tu já tem não é relevante não seria aproveitado isso porém o que eu tenho eu tenho marca conteúdo e um legado tá mas vamos lá tudo que tu já tinha de maquinário tu consegue vender isso no mercado não não porque não tem demanda vai se tornar é sucata vai se tornar sucata museu né pelo amor de Deus faz um museu sucata tá aqui tem espaço vamos botar aqui várias coisas imagina deve ser não é porque tem uma sala ali que tu falou assim eu não sei isso não muda aqui isso tu tá falando que vai mudar a antena não muda o que tu tem aqui vamos dizer que aqui é o nosso estúdio isso não muda nada perfeito nada o que muda é o parque de transmissão antena e transmissor a tecnologia da FM é mais barata? é mais barato enquanto vamos dizer tu gastas 10 mil reais de consumo de energia num transmissor AM tu gasta 5 mil no FM não não é muito mais barato um transmissor AM hoje ele é tipo uma geladeira pequena uma geladeira enquanto um transmissor de FM é um frigobar então é uma evolução tecnológica aí alguém pode pô mas e a questão de rádio digital pra fazer uma analogia o AM pro FM é como a mudança da TV analógica pra TV digital então é isso que o governo decidiu fazer e ele tem ali o seu caminho sua continuidade bem interessante e aí até 2023 é pro Brasil todo ter o fim do AM e a migração economicamente pra gente tira um motivo de piada a gente se torna competitivo que é aquela história a gente brinca que a gente tem um bom piloto e as vezes o carro não tão bom e hoje a gente vai ter um carro competitivo como qualquer um e aí vai do nosso talento como piloto e também completando esse raciocínio só de curiosidade hoje o AM o FM no Brasil ele vai de 87.5 FM até 108 tu vai girando porém São Paulo Curitiba Porto Alegre e a princípio Itajaí são cidades que não conseguiram rádios FM as AMs migrarem no que a gente chama desse FM convencional que é do 87 ao 108 então eles vão pro FM estendido ou o FM 2.0 que agora o FM no Brasil tá regulamentado e quem compra carro novo nesses últimos dois anos ou comprar aparelho de rádio legalizado reconhecido pela Anatel vai comprar do 76 FM ao 108 então em Itajaí vai ter rádio lá que é 82 FM então vai surgir novas emissoras não fazia a mínima ideia disso tem um aparelho de rádio ali que é um aparelho de televisão rádio TV que vocês tem aquele aparelho ali por mais que ele seja antigo vamos dizer assim de uns 20 30 anos ele vai pegar a rádio 2.0 a rádio FM estendida porque essa frequência de 76 78 80 FM 82 era a frequência da televisão analógica então o FM ele serve pra televisão analógica pro FM ele é a comunicação da aviação no Brasil ele usa então essa banda que nem a gente viu agora por isso que quando o piloto ou o comissário vão falar no microfone e o som é M aí que eles já estavam eles já estavam prevenidos eles usavam máscara antes ah tá entendi já o rádio da Fórmula 1 é assim Lewis Remington tinha aquele grupo de Whatsapp né Lewis Remington first first drive through McDonald's grupo para imitar eu devia entrar em paz não tinha espaço mas não tinha espaço e tinha de piloto também né tinha de pão de avião tinha de da mulher do shopping é eu lembro do avião era assim senhores passageiros o que eu ri é aquele que tu mostrou da Fórmula 1 lá os memes não é de áudio mas é de meme não é nada a ver mas meu muito engraçado eu tô lembrando eu viciei nesse dia em avião cara eu ficava eu ia mostrar pra Fernanda eu não sei como durou o namoro é o papel da mulher não rir das coisas do cara tipo tem muita graça mas ela jamais vai rir qualquer um no meio da rua fala qualquer coisa ela total sempre tento mostrar as piadas sempre dá ruim ah e uma curiosidade agora antes de voltar pro digital quem ouve a Jovem Pan as vezes ouve o Dr. Pimpolho é um personagem clássico certo ah é o o Dr. Pimpolho é uma caricatura do rádio do proprietário do seu tuta do tutinha ali do é uma caricatura que fizeram de mostrar como é que é o proprietário da rádio que ele é assim pô você tá errado ah vai se fuder coisa assim é já então é algo até recente que eu acho que eu vi um vídeo ou alguém falando sobre eu não sabia e é bem isso falaram que ele Dr. Pimpolho e daí era o que eles brincam que é de lua assim mas o cara é excepcional prova é que a Jovem Pan é a maior rede de rádios da América Latina tem mais de 5 emissoras filiadas no Brasil tem uma em Foz do Iguaçu que é a Jovem Pan Foz do Iguaçu mas eles trabalharam com a como o Jovem Pan Mercosul porque pegava Argentina Paraguai né então eles trabalham e eles tiveram convites pra ter Jovem Pan em outros países eles são muito bons mas o que que faz ser tão diferente ou ser tão forte isso tá na questão de inovação de tá sempre buscando tá à frente e aí a gente até fala a Jovem Pan ela não segue referência ela faz referência seja na programação musical no estilo que assim o programa Pânico tem quase 30 anos caraca aí tu vai ver programas de algumas rádios que imitam e não tá errado pega como inspiração exato então mostra que assim pô quando eles forem referência eles tão bem e provavelmente eles também pegam referência de outros lugares pra sempre tá enxergando essa vanguarda e assim e aí é onde a gente chega aqui que eu tenho certeza que já tá dando bons frutos pra nós aqui de espírito meu criou uma nova sinergia muito legal e pra todo mundo que a gente mostra essa estrutura os caras ficam admirados e abismados e tem uma exploração muito legal que ganha a gente e ganha toda a comunidade com informação que vai receber e também que poderemos poderemos compartilhar né isso é muito legal realmente até agora só frutos positivos só uma visão muito boa e cara estamos felizes demais com com essa estrutura e com as melhorias e com tudo que tá acontecendo é muito bacana então tá eu acho que eu quero poder ter essa conversa de novo daqui a um ano sabe vai ser muito massa a gente poder ver o que o que mudou o que aconteceu as coisas e tudo mais sim não dá é verdade dá pra fazer um a gente pode fazer um assim o que a gente pensa que vai acontecer isso então pra gente ensinar o que tu pensa que vai acontecer bota o holofote na cara assim agora vamos deixar o que vai ficar registrado pra daqui a um ano olha pra lente da verdade né aquele programa com o Gabi você você revelar o neto e isso agora tu imitou isso é uma coisa que é do humorismo e do pânico eles tinham muito isso muito e muito e pânico é foda nisso eles mudaram que eles tinham um programa 10 anos atrás que era muito escrachado muito como eles mudaram pra essa questão da entrevista mas tentando eles misturaram conseguiram dosar bem porque o Morgado é um puta de um imitador daí tem o Spider lá o Spider fica imitando não lembro quem que ele imita também no pânico mas é muito bom só que assim eles imitam fazendo uma entrevista isso eles imitam não era antes era só a imitação por ser imitação e foda-se e tinha aquele cara que fala porra vai fugir o que ele fez hoje ele imitou um filósofo não é o Alba não é não não ele imitou aquele que fala vamos aqui então Cortella isso hoje eles imitam não é o Spider que imita o Alba isso foi ele isso isso e aí eles tem o Sunny Dan o Sunny o Sunny não o Sunny Dan isso que porra fala de números muito bem o Sunny Dan que se fodeu né por causa do negócio de criptomoeda foi ele ele teve que admitir ele tinha feito uma previsão e falou que se fosse ele ia fazer não sei o que não sei o que lá e o cara que apostou com ele falou e aí agora e ele perdeu a aposta fez toda uma previsão que criptomoeda ia dar em nada eu não lembro o que deu exatamente mas foi que ele se fodeu ele tinha que pagar um almoço ou uma janta pro cara lá aí tem o Daniel Zuckman que também é um cara extremamente inteligente bem conectado pra caralho então é bem bem legal essa evolução e agora falando do que eu penso daqui um ano eu acho assim eu acho que se criou uma oportunidade de um laboratório de ideias e materializar né essas ideias então abriu uma oportunidade de a gente ter o áudio visual daqui de Blumenau do Vale do Itajaí do Medvale pro mundo da gente entrar na rede Panflix na Jovem Pan também e também oportunizar uma vivência pra quem vem ter essa experiência do Sapiens aqui de uma estrutura realmente consolidada sólida que aí a pessoa percebe que não é um negócio só de enjambrado que realmente ele tem uma proposta de ser um programa de ser um podcast que flui então a pessoa pode fazer comparativo olhar cinco estúdios aqui onde tá o estúdio mais moderno é esse e o outro é que aí aquilo que a gente pode pensar pra frente que também é oportunidade de outros conteúdos também acontecerem aqui isso então eu acho que eu acho que aqui a gente daqui um ano a gente vai estar olhando a gente vai ver outras pessoas se estruturando então como eu comentei ali da Jovem Pan a gente acaba se tornando agora a referência da Vanguarda animal também rádio e aí é isso é isso e aí gostou gostei gostei tô ainda depois de olhando o vídeo eu vou ver os meus tiques aí que estava extremamente ansioso que normalmente tu não tem tique eu acho que eu não peguei nenhum tique posso deixar interrompido aqui deixa eu rodar tchau 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 tchau